Pra quem não sabe o que a gente tava falando, o Diego tava falando da performance do cosplay de Yuki, de Olhos Azuis, no debate com o Kroos. Hã? Sonichinha mamando. Resumidamente. Sonichinha sendo mamado. Não, mamando é verdade. Que isso, cara. Que isso, eu namoro, cara. É instinto, né, mano? É foda. É, mano, foda, tá aí, velho. Nossa, cara, velho. Vai, Diego, fala o que você ia falar do cara. O cara se fodeu no debate, né? É, mas em todos os aspectos, cara. Ele foi falar de Game Pass uma hora, ali, eu vi umas partes ali. Ele foi falar de Game Pass, os caras desceram o cacete nele. Tipo assim, aí até que o Kroos pegou e falou, tipo assim, que o Game Pass tá entregando que a Sony tanto, tipo, forçou o marketing, né, que era jogo exclusivo. E o que a Sony não tava entregando agora, o Game Pass tá entregando. Tipo, meio alto as patadas, meu bicho, tá ligado? Primeiro ele fala de poder, aí depois o Kroos também fala assim, tipo, mas questão de poder não tem nem coisa que eu escute, né, cara? 12 é maior que 9, né? Tipo assim, tá ligado? O Kroos falou? Tipo, eu tenho que fazer, tá ligado? É, todo mundo sabe, é óbvio isso, tá ligado? Ele quis dizer que é óbvio que o Kroos 3X é mais poderoso que o Kroos 5, tá ligado? Ah, mano, mas só levou uma rapada, cara. Só levou uma rapada. Uma que eu vi passar na minha timeline lá do Twitter lá, que eu vi que ele passou muita vergonha, foi do... dele falar de mídia física, de compra de mídia física, bicho. Ah, eu vi isso aí, cara, vergonha. Nossa, como ele passou vergonha, velho? Então, eu... Foi um carinha do Twitter ali que mandou um superchat lá e perguntou assim pra ele. Explica pra mais aí como é que faz pra lucrar com mídia física. Nossa, aquilo ali foi muito meme, velho, de tão vergonhoso que foi meme. Pra caramba. Então, cara, deixa eu explicar pra vocês. É... Você sabe que o jogo, ele lança... Lançamento de mídia física é mais barato que o digital. Eu paguei 160... Olha só que bicho nojento. Ele chama os outros de baixa renda e fala que não compra o jogo. Mas ele vive cheio de macuco. Ele falou assim, ó, que ele comprou o Gran Turismo de Play 4 a 160 reais e comprou o upgrade lá pra Play 5, pagou... Nossa, ele defende o upgrade na jogada ainda, que é um negócio ridículo. Exatamente. Aí ele falou que fez isso. Ó. Nossa, mas ele bicho só falou bosta. Não, não cai não. Ah. Tô aí, tô em pé aqui. Então, ele falou que fez isso, mas daí terminou o raciocínio. Você não terminou? Aí ele falou que fez isso e qual o motivo disso aí? Te amo. Meu Deus. Fascista. Pai de cinco filhos. Nossa. É, mas é o mau jeito, o jeito que tu ficou no sofá Eu não sei Ele deu Aí, consegui passar por você Ah, vai me ver, vai me ver Vai, Diego, encerro Tipo assim, o que ele quis dizer com isso? Comprar o bagulho e o upgrade Um negócio que já é ridículo Ser cobrado É, daí ele falou que tipo Aí você pega Tipo assim Compra mais barato E tu consegue vender ele mais caro Que aí ele quis dizer Depois de um tempo ele fica mais caro Mentira O jogo fica mais barato depois, tá ligado Ele quis dizer que o jogo fica mais caro depois de um tempo Mas o que eu vi no vídeo, Diego Que ele virou meme lá De tão zoado que foi Foi ele falar Ah, depois eu vendo no metrô mais caro É isso que você quiser Meu Deus do céu É com isso, Titã É com isso, Titã Tô tossindo, cara Tô tossindo Titã, a dica do cara Titã, é o seguinte, ó Vou te ensinar a comprar jogo de Playstation mais barato Você compra a mídia física Que quase não existe mais Tá, tá, Titã É É Porque o Playstation, você sabe, né Não tem um jogo de nova geração É tudo de PS4 com um upgrade que a Sony cobra, né Cinquentão da gente Mas vale a pena pagar o cinquentão, tá ligado Aí você vai lá, paga o cinquentão Compra a mídia física do PS4 Tá ligado E se você vender depois desse jogo Você não pode vender o upgrade Ele vai ficar lá na tua conta, tá ligado É cinquentão jogado fora, tá ligado Você já pensou, meu Diego O cara vende a mídia física e pagou cinquentão Vai ficar ali, cinquentão, sem uso Pior que isso, que é o prata, velho Falando que Falando que O culpado de Porque agora o Playstation parece que vai não Vou começar a te cortar a mídia física, né Aí ele tá ocupando o Series S Mas esquece que o Playstation tem o Play 5 ao digital Que a Sony criou também Puta que pariu, né, velho Nossa, velho É foda Velho Aí tudo remete pra Microsoft Que fica empurrando essas porcaria De se Series S digital Aí eu botei Fiz questão lá no canal do cara, tá ligado Vou botar aí embaixo Ué, mas a Sony tem o Play 5 ao digital Não sei se você não vai culpar, não Ah, se fudir, velho Emotional damage Que zoado Ô, esse negócio de mídia física O debate que eu tive com esse cara Foi em 2019 Lá eu já falava pra ele, velho Ninguém mais escolhe atrás de mídia física Hoje é tudo digital Hoje você vai falar de promoção Você vai falar de promoção digital na loja Mídia física É... Tipo assim Por mais que existisse ainda videogame Ainda tava no auge O videogame de mídia física na época Eu já falava pra ele que ia cair, cara E caiu, velho Caiu E vai cair no Playstation também É só pensar aquele pessoal que gosta de ter Pra colecionar Mas é pouco, tá ligado Não movimenta uma indústria Isso Acho que eu falei isso pra ele Isso em 2019 Eu falei assim A empresa vai decidir Desistir da mídia física A partir do momento Quando ela vê Que ela não precisa prensar disco Que ela não vai ter esse custo Ela não vai ter custo de logística Tá ligado Ela não vai ter que repassar pra lojista A partir do momento Que ela vê isso Ela desiste da mídia física Cara E é isso que tá acontecendo, velho Ela não vai ter que dividir o lucro Com o lojista Isso Só que o cara Só que o cara Prefere virar meme na internet Em vez de aceitar a realidade Prefere virar meme na internet É mais fácil É mais fácil Boa noite aí pra vocês Até amanhã Boa noite Falou Cadê o Brisado Eu tenho que convidar ele Pra vir no meu jogo O Brisado está desconectado Oxi Ih, rapaz Sério? Ahn Não dá pra fazer nada Nem convidar ele pro grupo O cara passou vergonha Então Eita O Brisado também Saiu do grupo O que que deu aí, rapaz Nossa menina Ó, entrou de novo Acho que pra jogar diabo Ele faz umas maracutaias Lá na internet Eu preciso te convidar O Brisado Sim O cara passou vergonha Bonita então, Diego Ah, burro É que assim Que nem eu falei Ele foi lá como personagem Não como Não sei o nome daquele bicho lá Ele não foi como Fulano Nome do portador Do CPF e tal Ele foi com Um personagem interno Que ele achou Que ele ia fazer igual No canal dele Ele se fodeu Ele foi lá pra discutir Videogame E no fim Tanto é que os caras Ficaram tirando ele O O Ariel falou assim Ah, eu falei uma frase lá E eu tenho uns amiguinhos Lá do Do Flame War Lá Que fico fazendo vídeo Tipo Querendo Falar bosta De todo mundo Replicar essa minha frase Tipo assim Tirando de contexto Tá ligado O bicho ficou meio que Sem 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 cara Qual frase Que era essa Ah, ele falou uma frase Sobre Sobre O O O Mercado de games O Xbox Lá e tal Que a Microsoft Tinha Tava entregando muito mais Não sei o que Aí os sonistas Ficaram putos Tá ligado Aí ele disse Que ele pegou E Vou falar É, daí os sonistas Pegaram e começaram A replicar essa frase Mas detonando ele Tá ligado Fazendo montagem Zoeira Aí ele pegou Ele falou isso Ele falou com os amiguinhos Dele lá Do 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 Lorde Ficaram fazendo vídeo Um monte de bosta Buscando essa frase Fora de contexto Sendo que ele tinha falado É Sendo que ele tinha falado Que tava realmente acontecendo ali Tá ligado Que era A Microsoft Tava entregando muito mais Que é o que ela tinha prometido Que ela ia entregar um jogo A cada 3, 4 meses Entendeu Um jogo triple A, né É Ela vai cumprir Ela tem estúdio pra isso Olha Ela lançou Starfield Forza Hellblade E vai vir mais um Agora que o Indiana Jones Tá certinho Sim Ela já tá cumprindo já Ó Ô Ô Diego Mas é que o Ariel Ainda pegou leve Porque se o Ariel Fosse mais profundamente Ou sem pregas lá Que é amigo do Pessoal desse Lorde aí Vive perseguindo o Ariel E com coisa pesada Não é coisinha de Flame War não É tipo vagabundo Sarafário Sem vergonha 171 Tá ligado Isso não é de Flame War Chamar o cara de vagabundo Sarafário De sem vergonha Isso aí não é coisa de Flame War E o sem pregas Faz isso com o Ariel O Ariel sabe disso Porque eu entrei em contato Com o Liptex E mostrei pro Liptex Eu não tenho contato Com esses caras Eu só Vi que tava exagerando Que o bagulho tava saindo Do Flame War E falei Cara Olha o que esse cara Tá fazendo aí Isso aí não é Flame War Cara Fique atento a isso aí Eu mandei mesmo Porque eu não faço isso Você faz isso Diego Eu não vejo você fazendo isso A gente ataca O que os caras falam A gente ataca O que eles falam As merda que eles falam A gente não fica falando Que o cara é vagabundo Que o cara é 171 Tá ligado Eu nunca vi você fazer isso Do Ariel Do Desses caras aí Quando o cara merece Sim Tipo Gabriel Wars Esse é Esse é sem vergonha Por quê? Porque ele se mostrou Um sem vergonha Agora o Ariel O máximo que a gente fala É sonista É sonista E tem medo de falar Que é sonista Tá ligado? Chega e fala logo Eu sou sonista Eu sou sonista Você quer saber a verdade? Esses caras É tudo na mesma cúpula Ariel Nenhum escape É tudo no mesmo grupinho Ali de São Paulo De videogame Todos eles se conhecem Tá ligado? Todos se conhecem Todos eles sabem Dessas merda que acontece Tá ligado? Ó Pra você ter uma ideia Você lembra de uma menina Que tinha um canal Chamado Planeta Games A Valéria Ela falava mais de Xbox Tá? Tá ligado? E os sonistas Atacavam ela Tanto que aquele sonista Do Rio Grande do Sol Atacou de forma ridícula Chamando de boca De buceta E o que acontece? O marido dessa Valéria É sonista Do grupinho Daquela curva de Rio Sonista É amigo do Drake Pessoal do Drake Aí você vê Que o bagulho É tudo um teatrinho Das tesouras Como diz na política Tá ligado? Na política Não tem o teatro Das tesouras Ali é o teatro Das tesouras Dos sonistas O Ariel sabe Quem que é O Lord Tanto que chamou O Cross sabe Quem que é o Lord Tanto que chamou lá O Ariel sabe Quem que é O Lord conhece Mikali O Drake conhece Mikali Mikali conhece Sem pregas É um grupo Quando a Xbox Mil Graus Foi cancelada Sem pregas Entrou em contato Com todos esses caras Pra passar dados Do Tiff Mikali Aquele PH Eles são tudo Um grupinho Aquela Isadora Que colocou O Xbox A caixa do Xbox Pro gato Cagar Ela entrava Em caos Sonista De Drake Sem pregas Igual a gente Entra aqui Pra conversar Se bobear Ainda entra Hoje em dia É tudo Um grupinho E que que fizeram Dessa Isadora Não criaram Aquele Perfil fake Pra Supostamente Ameaçar Ela de estupro Não sei se você se lembra Ah Te chamar Pera aí Aí você começa Analisar Daquele grupinho Lá Você já sabe Que o bagulho Foi forjado Tá ligado Pra fazer engajamento Ou pra querer Queimar o Tiff Que era um Fake do Tiff Então meu amigo É assim Então não dá Pra levar a sério Então por isso Que o Ariel Não comentou Porque se o Ariel Não estivesse nesse grupinho Se fosse dessa panela Ele ia comentar Ia chegar e falar Pô Mas tem um cara Que tem um canal Chamado São empregas Que ele Ele não me ataca No âmbito Dos consoles De opinião de console Ele me ataca No âmbito Pessoal Ele ia ter que falar Mas ele não falou Por quê? Porque tem Cu preso Com essa Com essa panelinha De São Paulo Ali Tá ligado? Sou nichinha De São Paulo Eles todos se conhecem Diego Todos eles se conhecem Todos É tudo uma panelinha Você acha que é Comeu o cu do Lord Porque o Lord É bobão Mas é da mesma panela Eles são tudo Da mesma panela Boticose Tudo 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 da mesma panela Aí o Cross Se aproveitou Do cara ser bobão Tá ligado? E comeu o cu dele Pra fazer audiência Mas é tudo Todos se conhecem Todos tem contato Um do outro Todo mundo se conhece Tanto que quando Eu mando lá Pro cara Eu não tenho medo De falar não Mandei mesmo Legal o que o cara Tá fazendo aí Mandaram aqui pra mim Xingando Não tá falando Falou merda Ou não Ele tá xingando Indo pro pessoal mesmo Aí o cara fala Não é nada comigo Mas eu já avisei O Ariel Ele tá por dentro Isso aí Eu também não concordo Com isso Eu acho que tem que Comentar videogame Que não sei o que Eu falei Ah beleza Tipo assim Meio que passou O pano Tá ligado? Agora pensa Se fosse eu Falando assim Olha o que o Tiff Tá falando do Ariel O cara já ia fazer BO na polícia Tá ligado? Não foi por quê? Porque é o Sem Pregas Porque é do grupinho deles Da panelinha deles Tudo Todos eles Têm um contatinho Um do outro Ô Brisado O que tá acontecendo Um negócio Com o meu jogo Solta um poder Alguma coisa aí O seu tá sem som também? Peraí E eu vou reiniciar O jogo de novo Eu vou sair do jogo Então Diego Isso que a gente viu ali Tudo bem Ah comeu o cu do caro Por quê? Porque ele é bobão Porque ele não tem inteligência É um cara Boca Que ele não tem inteligência É um cara É uma geração estragada Graças a Deus que isso aqui não saiu na live Eu tava reiniciando o jogo e pausou É uma geração de 22 e 35 anos Estragada É nerdzinho que fica no mesmo quarto Que se apega a L Que se apaixona pela L Eu sou apaixonado pela L É um negócio digital A minha L cresceu Lembra? A minha L cresceu, virou um monstro Lembro? A minha L cresceu, virou um monstro O cara se apega a um bagulho digital Não é que nem a gente comentando sobre um Arthur O Arthur é foda pra caralho Só que a gente não pega admiração A gente só comenta o personagem Eles pegam admiração Eles pegam aquele negócio de endeusamento Que nem Eu fui um par Aquele jornalista que fez aquela matéria Eu me tornei um pai melhor Depois de jogar God of War Lembra disso? Lembro Isso aí é uma geração estragada É uma geração que toma tarja preta Que não sai do quarto Nerdzinho, tá ligado? Que arrumou esposa pela internet Se tiver esposa, tá ligado? Rap namoro Uma geração estragada É, daí vem o Leptex Vem e chega e fala É narrativo do jogo Que me tocou no momento da minha vida Claro que vai tocar Você tem um vazio enorme No seu emocional Porque é uma geração estragada Reprimida, tá ligado? Não pode falar um ai Já tá chorando, tá ligado? Só que é uma geração Que Essa Agora eu vou falar do Playstation Não, em geral Que eles se cuidam Um do outro, tá ligado? É como se fosse uma seita É, uma panelinha Como se fosse uma seita Tipo assim O Xbox É um problema pra gente O Xbox vira um inimigo Então eles levam até Né Pra essa Pro âmbito De influenciador Isso Tanto que Que esses caras lá Leptex e Ariel Um dia falaram que Jogos cross-gen Eram ruins Porque era quando o Xbox Anunciou que teria mais Dois anos de suporte Ao Xbox One Ia ter suporte Do Xbox One Até 2022 Só que um ano depois A Sony veio E que daria suporte Pro PS4 Até 2025 Mais quatro anos Cinco anos Se contar o primeiro ano Cinco anos de suporte Ao PS4 Começa a transformar Tudo em cross-gen O que ele faz? Ele muda de ideia E fala que isso é bom Então você vê Que o cara leva Essa doença Esse amor Doentio Que criou Como uma marca Até pro trabalho dele Pro profissional dele O cara não consegue Tirar isso Por quê? Porque é uma geração Estragada De tarja preta Tudo doente emocional Tá ligado? Tudo depressivo Trata personagem Como um deus Trata uma marca Como uma deusa Não tem nem Personalidade profissional Para analisar O mercado Porque sempre vai Analisar o mercado Sendo parcial A quem ele gosta Tá ligado? Que daí Que o cross Eu acho que deu uma indireta Lá Os caras Que falou assim Pelo menos fala que gosta Eu sou doente pela Sony Eu falo É menos feio Tá ligado? Menos feio Você chegar e falar Eu tenho preferência Pela Sony Fica menos feio Tudo bem que você é doente Pela Sony Mas fica menos feio Tá ligado, Diego? Porque quando ele fala Alguma coisa de outra marca Não tem valor Tudo que sai da boca Do cross Sobre a Xbox Não tem valor nenhum Nem quando ele está elogiando Não tem valor Porque ele não gosta Ele não gosta de Xbox Tá ligado? Ô, Brisado O que você me convidou? Ah, sei lá, velho Eu peguei nojo Todo esse pessoal Influenciador aí Sem falar, Diego Que a maioria Virou puta de like Não tem um Que não é uma puta de like Seja do Xbox Seja do Playstation Até no Xbox também Xbox Aqui no Brasil Não tem ninguém Que não é putinha de like Brisado Como é que eu te convido Aqui dentro do jogo? Convidar para um grupo Pedir É só você entrar, não é? Brisado desconectado Diego Ô, Diego Você está aí? Diego E aí Amém. Amém. Não tenho fúria suficiente. Amém. Amém. Ah, eu volto pessoal. Amém. O minha dash tá zoada velho. Travou tudo a dash velho, eu tive que descarar um tempão pra sair do... Amém. Eu tô pagando aqui. Eu acho que você tá me puxando pelo pé aí velho. Porque a minha dash ficou zoada, ficou travada Eu tive que ficar um tempo esperando Descongelar a dash, tá ligado? Ela ficou congelada Eu tava no grupo, mas eu não escutava Vocês Aí eu tive que esperar até voltar ao normal E sair do grupo e entrar de novo Oh, brisado Caiu É ele que tá empurrando a gente Nossa, foi esse lag O Diego adicionou no áudio Aí eu tive que entrar de novo Não sei se tá... é bom tirar e adicionar de novo Tá ligado? Não dá aquele bug Mas é isso, Diego Não sei se você chegou a ouvir tudo o que eu falei Mas eu falei dessas paradas aí De putinho de like Essas coisas, tá ligado? É, descrachou o cara porque dá audiência mesmo Mas eu não fiz isso Tudo nosso putinho, tudo ligado Tudo amiguinho Tudo amiguinho Tudo amiguinho um do outro Porque Pra ele era muito mais conveniente Ele chamar quem é Do círculo dele Do que ele chamar, por exemplo Vamos supor Um Tiff Por que não chamar o Tiff? O Tiff que passou por tanto polêmica Ou um capim, tá ligado? Por que não chamar um capim? Os caras já passaram pela polêmica Já foi superado, tá ligado? Já foi provado que eles não fizeram nada errado Não, ele chamou um cara lá do meio dele Que a intenção dele, pelo que eu vi ele falar Era fazer, né? Chamar alguém desse meio do Flame War, né? Pra conversar Não, ele foi chamar um cara do meio dele, pô Zoar, ele vai zoar igual Igual fez com esse bobão aí Porque ele já sabia que o cara era bobão E que daria pra zoar O cara aparece de terno lá, né? Aí já é um princípio pra ser zoado, tá ligado? Já é um... Motivo pra ser zoado Aí começa a falar um monte de merda Que nem da mídia física Essa que você falou do Hellblade Eu não tinha visto, não Porque eu só vejo os cortes Que aparecem na minha timeline, tá ligado? Aí tem um corte lá do Cross falando Eu tenho preferência pro Playstation Não tenho vergonha de falar Eu acho que tinha que ser assim, velho Não tinha que falar, tá ligado? Pelo menos daí você sabe Que quando o cara falar merda Você já sabe por que ele tá falando merda, né? Porque é só nichinho Principalmente o do Xbox Mesmo se ele elogiar o Xbox Eu não levo em consideração Não levo, velho Porque muitas vezes pode estar elogiando Só pra engajamento também, tá ligado? Exatamente Porque a maioria tá fazendo isso agora Agora que o Xbox tá numa situação boa A galera vai elogiar pra ficar de engajamento Porque é o papo que tá rolando, tá ligado? Porque se eles falarem... O Goi Starfield, né? É, porque tipo assim, ó Se eles falarem que tá ruim Ele vai dar muito na trilha Que eles são, entendeu? É, e tem o Game Pass Que a galera agora, né? Não é que nem o babaca lá Falou que é gratuito Mas a galera tem um acesso mais fácil, né? Então... O cara vai lá falar merda E aí o cara jogou, tá ligado? O cara jogou Então vai chegar e falar Pô, eu não sei E eu vou voltar lá em 2019 Que eu jantei lá no debate Exato Eu acho que eu jantei muito mais Ele pra ele ser bom bom assim Ele não tem raciocínio, tá ligado? Ele pode ter condenado uma infisa Lídico, ele e trago o patuá de volta Eu tava jogando enquanto falava com ele E mesmo assim jantei ele no debate Quer dizer, ele vinha com os bagulho Tudo na surpresa Com os assuntos tudo de surpresa Porque ele não chegou e falou assim Foi feito só um básico, tá ligado? A gente vai falar de De toxicidade A gente vai falar de De aspectos de marca A gente vai falar de mercado Só isso Mas ele foi trazendo tudo de surpresa Os assuntos Tinha lá um tópico Né? Só que os tópicos Os sub-tópicos Usaram todas as surpresas E mesmo assim Eu jantei ele no debate Quer dizer, ele se preparou Eu não, tá ligado? E mesmo assim jantei ele Eu saí do meu trabalho Eu liguei o videogame Entrei na cal E jantei ele Ele ficou o dia inteiro Montando Uma pauta Pra tentar me jantar E não jantou Tá ligado, Diego? Simplesmente O que vinha na minha cabeça Já foi o suficiente Pra 98% Do que ele falou Naquele debate Ser jogado no lixo Sim Tá ligado? O que vinha na minha cabeça O que vinha na minha cabeça Eu não fiz pauta nenhuma E ele veio todo pautado E mesmo assim se fudeu Igual ali Logo você vê que o cara É um bobão, velho Porque o cara não tem Assunto Os assuntos dele é meio Que nem você falou Infantil, né? Ai Eu vou comprar a mídia física Aí eu vou lá e compro Só nisso aí ele já falou merda, velho Eu fico pensando nos caras Que é um pouquinho mais inteligente Os sonistas que estavam lá Que são mais inteligentes O Ariel Aquele outro lá Não sei falar o nome dele Lepitex Lepitex E o Cross É, e o Cross vendo ele falar isso Ah, eu compro a mídia física Depois eu vou lá E compro o Upgrade E depois eu vendo o jogo Mas você vai vender só o jogo E o Upgrade que você pagou na tua conta Seu burro Ih, mas eles ficam com cara de taxa, pô Dá pra ver Não, é muito burro, velho Pelo amor de Deus Caralho E não foi só essa burrice, né Você falou outras aí, né Que a gente não chegou a pôr na live Foi antes A primeira que você falou Qual que foi mesmo? Os caras deram um corte Que até brinquei corte de tramontina Deixa eu chamar o brisado aqui, velho Que ele não quer voltar, parece Ah, o que ele falou ali Foi do Hellblade, né Tipo Ah, o Hellblade, isso Agora eu vim falar do gráfico, mano Pelo amor de Deus É, vai ser muito feia da puta Ah, não Nossa, aí Aí você já vê que o cara, né É retardado, né Falar do gráfico do Hellblade Ô O brisado saiu do grupo Acabei de convidar ele, caralho O brisado tá com problema na internet lá, velho Invadiram o morro dele lá hoje, né Ele falou Ele falou, né É, a facção do Lula invadiu lá Roda, né, velho É, você vê Os moradores até sabem De quem é a facção, tá ligado O cara tá lá no poder, né Sim Ô, até a digital Sony, né Que Que além de ser insonista Ganha dinheiro da Sony Não tiveram coragem de falar do gráfico Do Hellblade, cara Preciso esperar O cara foi falar de gráfico, velho Pelo amor de Deus A digital Sony foi ridícula, né Porque, tipo assim, ela Vendo que não dá pra ir contra o gráfico O que ela cria dois dias depois? Ah, a gente analisou Que não é um AAA Tipo assim, dá aquela elogiada Primeiro e depois dá o tapa, né Dois dias depois O cara falou que era o gráfico Mais revolucionário O gráfico de nova geração Que era pra ser batido Ah, mas a gente analisou aqui A gente chegou a um consenso Que não é um AAA Porra, velho Ai, Diego É foda aí contra isso aí, velho É difícil O Phil Spencer acho que já desistiu Na moral, velho Nem comi contra, não Não tem comi contra, velho Não tem, velho Como é que fala? Tipo, a digital Sony fez igual o Lorde ali, né Falar com o jogo Netrepo A Burris tremendo do caralho Pelo amor de Deus Um jogo com produção de 5 anos Netrepo A, velho Ah lá, o brisado voltou A missão da digital Sony é isso Oh, eles receberam o Series X, cara Primeira mão Falaram merda do videogame, velho Videogame que é simplesmente o videogame mais colossal que existiu Não existe, assim, na história de alguém mais poderoso Nem o... Deixa eu aceitar aqui Nem o Nintendo 64 quando saiu mais poderoso Que os PCs da época dele lá Durante algum tempo O Nintendo 64 era mais poderoso que o PC, tá ligado? Nem ele supera o Series X, cara Ah, o Series X não veio mais potente que o PC Mas veio nivelado RDNA 2 Estava sendo lançada as placas RDNA 2 Da AMD, tá ligado? Ainda não estou pronta E é uma outra época, cara Aí, brisado Eu te convidei aí Ah, então deixa Vamos jogar outra coisa Que é jogar o iTunes? Ou vai lá, gato, também, você acha? Nem o Diego dormiu ainda O que é isso aqui? Olá Galma, é você? Não É o Diego, é brisado Vambora, brisado Deixa eu ver aqui Pra onde que a gente vai Sim A... a DigitalSong não conseguiu falar merda do... do... do videogame, velho Eu não sei se você vai lembrar, Diego Eles diziam assim Ah, como o Playstation ainda é mais parecido com a geração anterior A gente acredita que é mais benéfico os produtores apostarem no Playstation Você lembra disso aí? Uhum Nossa, eles falam merda pra caralho, velho Nunca vi, velho Um site que era pra informar, falar tanta besteira, tanta merda, velho O brisado é lá naquela cidade lá embaixo, cara, no sul A gente vai ter que teletransportar A gente vai ter que teletransportar Pra um lugar mais perto Qual o lugar que é mais perto de lá? Vê aí A missão? Não aparece? Como é que coloca? Ah, marcar local Vê aí se apareceu no teu mapa A cidade mais perto é essa aqui debaixo, né Mas eu não tenho teletransporte pra ela, parece A gente vai ter que ir andando mesmo, velho Aonde? Aonde? Marco de cena? Ah, mas aí em marco de cena Você me ajuda a ativar lá Eu já ativo Vambora Zenil, não esquece do Zenil Um site que era pra informar, falar merda pra caralho, Diego Que nem, ah, eles tentando achar defeito, Diego No vídeo que eles receberam da Microsoft no Hellblade 2, lembra? Uhum Ah, os cabelos serrilhados da Zenua Puta, que pariu, velho Se fuder Ainda não estou pronta Não dá, velho Não dá, não dá Engraçado Minha fúria está acabando Minha fúria está acabando Minha fúria está acabando Engraçado Engraçado, Diego Que, ah, matou o senhor E eles não dão aqueles vinhos no, no, no No, no, no Interacto Não tem um vídeo Não tem um vídeo Você viu a sobrancelha da, 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 do Vai ver se vai, 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 vai ver A imagem vai, vai ver Vai ver o que tem no meio De um jeito, velho Ah, é um momento que não tem nem uma imagem Mas a mesma coisa com o Hellblade, o Hellblade não mudou nada A mesma coisa Aí vem o Sonic. É, mas é digital, Sonic disse. Teve mais alguma vergonha que ele passou, Diego? Além de fazer uma tenda física lá. Ah, eu vi os caras... É que eu não vi inteiro, né? Mas eu vi só os cortes, daí eu fui atrás ver. Mas tipo... Ah, pelo que eu vi os caras falando ali mesmo. Esses caras bateram nele pra caralho. Pô, era o abobado da turma ali, né? Era o palhaço, né? Isso. Porque... É, porque se ficasse só no Ariel e no outro lá, não ia ter graça. Porque queira ou não eles são sunichinha, mas são mais centrado, tá ligado? Eles não são tão... Que nem você falou, são eles mesmo, né? É, que nem eu vi o pessoal falando ali. Pelo assim, o pessoal fez uma colocação interessante. Tipo assim... O Ariel e o Aleptecos não estavam no personagem. E ele não saia do personagem. Até que o cara foi... Mano, o cara foi até de terno, velho. Foi de gente idiota mesmo, velho. Foi de gente idiota, cara. Acho que é quando o Proz viu ele de terno e falou... É... Esse vai ser o palhaço da corte hoje, tá ligado? O bobo da corte. Mano... Porra, de terno, vai. Tô maluco, cara. Não tem como levar a sério, né? Eu olhei aquilo e falei... Não, cara. Não fez isso mesmo, cara. O... O bobão foi de terno. É lá em cima, não é? Então... Então, Diego, como é que você vai levar um cara desse a sério? Bom trabalho. Valeu, brisado. Tô aqui, ó. O Tiff hoje, num debaixo desse, ia se fuder também, sabia, Diego? É? É porque... Virou putinha de like, não tem mais personalidade. Por exemplo... Ia chegar lá, alguém ia perguntar... Mas, Tiff, por que você tem oitenta horas de delete aqui hoje? Ainda não sou pronta. Fala que é uma merda de mim. Não sei como explicar isso, tá ligado? Por mais que ele fale... Ah, pagaram pra jogar. Tá, mas, Tiff, mais quarenta horas eu vou ser platinho. O jogo não precisa jogar oitenta. Ah, mas eu jogo em life. Mas, Tiff, é só as lives. Dá oitenta horas de delete. Estas tabulhetas de pedra contêm algumas das primeiras obras escritas de meus ancestrais druidas. Ah, eu joguei porque me pagaram. Tudo destruído. Você não precisa jogar tudo que te paga. Você não gosta do jogo falando. Não vou jogar nem pagando. Acabou? O jogo é merda. Não joga nem pagando. É assim, é assim que funciona na personalidade. O cara ia se fuder também. Porque ele ia estar no personagem também, tá ligado? Mas precisamos preservar nossa história. Igual o Lord ali. Tava no personagem. Só levou... Só levou... Por favor, recupere o que puder. Eu tô indo pro local da missão. O cara entra no personagem, Diego. Não é mais ele. Se ele não é mais ele, ele não é mais autêntico. Entendeu? Então ele vai levar invertida. Enquanto a floresta falar. Que vai entrar muito em hipocrisia. Haverá quem escute. Eu tô conversando com o personagem aqui, calma. Só se olhar no mapa. Olha no mapa, pô. Também, enquanto ela escrevia suas crônicas. Ambos tinham um profundo respeito pela nossa cultura. Olha lá, olha lá. Vai pistolar, Diego. O cara me inspirou a catalogar alguns de nossos artefatos mais antigos. Ao fazer isso... Só porque eu... Só porque eu segui. O cara vai coningar só porque eu peguei outro caminho no mapa, velho. Não cabe nada, cara. É um caminho. Tá aparecendo no meu mapa aqui, pô. Não tenho fúria suficiente. Mas o jogo tá sem som também, né? O certo, Diego. É o cara ser autêntico. Tipo assim, eu não tô querendo ensinar ninguém, não. Mas se fosse comigo, eu ia ser... Tipo assim, eu gostar do jogo, eu falo que eu gostei, tá ligado? Eu joguei 86 horas de The Last of Us porque eu gostei, calma. Acabou, tá ligado? Eu não vou falar que eu ganhei uma merda. Aí você não entra em poucos dias. Aí você não entra em poucos dias. Tá bolsando o novo aí? Aqui tá bolsando. Sai e entra de novo. Eu fiz isso. Ah, não. Não vou ficar saindo e entrando de novo, não. Fazer essa missão aqui pra eu dormir. Pra não dar, não. Eu dormi. O cara vai cumprir já, velho. Eu fado já, velho. Agora eu falei de boa, Diego. A gente não curtiu o primeiro, né? Parece um momento e tal. A gente falou, não curtiu. Agora... Ah, você tá falando que curtiu o segundo que é da Microsoft? Não, velho. Você ficou melhor do outro. Faz isso aí pra ele. Tá ligado? A cabeça aqui. Pô, que nem... Que nem você e eu que gostamos de gráficos. Só o gráfico eu já ia perder, gente. Porque o primeiro era gráfico, mas não era aquele gráfico do Triple A, né? Nem a gente falou. Tinha lá umas partes lá que você falava, pelo amor deus. Só tava aqui pra... Pra dizer que tem um jogo, né? Tinha as partes bonito, mas grande parte não era. Porque... Era um jogo... Indie. Porque senão o cara é quentinho. O jogo é bonito. Como que vai prender a gente com o outro lado? E isso é um jogo. Que nem o Titan falou. Que nem o Titan falou. Que nem o Titan falou. A edição, né? A forma que a narrativa é colocada, né? Que nem o Titan falou, né? Só por isso, já merecia prêmio, tá ligado? O que que você vai ficar parado aí? Hã? Eu tô aqui. Bugou? A missão tá aqui em cima. Só seguir. Pra o João voltar, você tem que sair do jogo e entrar de novo. A sua sessão bugou. É a sessão bugando. Esse jogo é totalmente online. Preciso encontrar Tonã. Vanda ver, cara. Só se você entrar no menu, já põe o jogo. Se você entrar no menu da Xbox, já põe a buga. Pode muito bem ter morrido como os outros. É, o meu menu do Xbox ficou congelado em quase dois minutos, velho. Eu tirei o print. Quando a Xbox tirou o print, o jogo ficou sem som. O maldito print é isso. Eu não tirei print nenhum. O problema é seu. E é tipo assim, Diego. A gente nunca vai ser pego em hipocrisia porque a gente fala parada. Obrigado por que eu gosto do Xbox e acabou, velho. Eu também gosto do Nintendo. Eu chego e falo. Playstation eu acho uma merda. Ah, mas tem jogo que você não vai gostar porque você acha uma merda. Não sei. O jogo do ratinho lá eu gostei, velho, quando eu joguei no PS4. Não achei ruim, velho. Simplesinho, mas gostosinho de jogar, tá ligado? Praticamente um remake do PS2, eu tinha gostado do PS2. O que é o nome? É Racket, com 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 Racket. Racket, com Racket, com Racket, com Racket. Era um console competente. Ele era ruim na questão de manutenção, né? Dava problema demais. É. Cara, o meu... Só consegui jogar no jogo de jogo de jogo de jogo. Então, velho. A gente chamava de videogame do gosto. Acho que até hoje é fácil também. É claro que é pra fácil. Eu nunca fiz um videogame assim que você pode esquiar, né? Pra dois, três anos. Pegar. É. Teve videogame de casual. É? Depois da... Casual faz a leva pra consertar. Já é leite normal. Vamos levar um jogo de inventar. Arrumar leitor. Vamos trabalhar no normal. Vamos trabalhar no leitor. 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 Para eles é normal. Levar pra consertar. E se o cara falar que não tem consertar. Bom, o cara é rico. Não. A maioria... A maioria tem um time work. Faz isso porque é doente do caldo. Eu acho que é doente do caldo. É verdade. Não tenho curia suficiente. É verdade. Não tem onde cair vivo, é verdade. Tem danos ditados. É um brisado. A pior que você tem razão, brisado. O que é um brisado? Você tá potente com essa... Como que chama a tua barba? Calma. Calma. De onde você arrumou esse nome? Como você só viu o corte, você não sabe o que era o debate então, Diego? Você falou que era o debate? Ah, o debate era sobre o que... Chamaram o cara para falar sobre o mercado do jogo. E comentários sobre Activision, essas coisas, será? Ah, eu não vi. A Microsoft tá tomando conta de tudo. Ah, eu não vi. Acho que nem, né? Não tive coragem. Eu acho que nem porque não é... Se eu dizer assim, não é agradável para o público deles, né? Comentar sobre essas paradas. Pô, a gente vai comentar sobre a Microsoft, como mandar, comprar Activision, comprar tudo, tá ligado? Traga-lhes paz na morte. Olá. Não devem ter comentado essas paradas, não. Que milagre você chegou aqui com vida. Lilith e aquela fera nos destruíram. Poderiam ter me matado. Mas ela me deixou ileso. Está brincando comigo. Agora, a nova narrativa que tá vindo até lá. Que é assim. Eu acho que o nosso nicho em Brasileira pega um pouco o que vem lá de fora, né? Veja o quanto ela destrói tudo o que construí. É que a Ninja Theory que tá na lista negra da Microsoft. Maldição. Você viu Yorin pelo caminho? Não. O fundador dela, que é o diretor real, o Benjamin 2, está lá, velho. Você acha que a Microsoft vai fechar a Ninja Theory? Ainda há uma chance de detê-la. Um jogo de terror em produção, né? Mas não posso fazer isso assim. Tem mais um projeto tão anunciado. Até a Bethesda estavam comentando que ia fechar. Estou contigo. É porque ela fechou os estúdios. Onde ela está agora? É por causa de falta de terror. Uma antiga câmara. Sobeu forte. O Phil já fez. Não adianta o Phil fazer entrevista. Não adianta o Matt Doolin fazer entrevista. Não, eu adianto. Os caras ignoram tudo. Os caras falaram, velho. A gente fechou porque o cara foi embora. Eu o aprisionei em uma pedra das almas. Não ficou ninguém. Foi o último recurso. Assim que pudesse levar o estúdio pra frente, tá ligado? E eles tem que pensar em negócio, velho. Se não tem ninguém pra levar o estúdio pra frente, vai manter o estúdio lá pra quê? Lá no Japão ainda. Vigiando o lugar. Mantendo esse secreto. Para que Astaroth nunca mais ferisse ninguém. Nem mesmo o meu filho sabe. Os caras... Me desculpe por ter escondido isso de você. Mas não podia deixar uma estranha descobrir a verdade. É muita coisa, velho. Temos que continuar. Daí você vai ficar sem alguém lá no Japão pra supervisionar esses caras. Siga-me. Os caras já nem respondiam mais o Phil. Se você não viu Yorin lá fora, procuraremos no caminho. A gente lançou o Hellblade. O pessoal combinou de comprar várias cópias de Hellblade pra ver se não falia o zúdio. E a Microsoft não fechava ele. Estávamos discutindo o que aconteceu com a herida. Eu vi essa viagem. O Atomherit invadiu o Forte. Eu deveria ter... Ficado com ele. Pô, da onde veio isso? Essa coisa aí que o Bizarro falou. Um, dois. Protetores de Yorin. Eu não fiquei sabendo disso não. É verdade isso aí? É verdade que você não tinha criado essa narrativa aí, Diego? Sim. Credo. Ainda bem que... E deu comprou, tá? Por isso que o Hellblade vendeu pra caramba também. Deu comprou pra... O que eu entendi... O que eu entendi... O que eu entendi... Eu entendi uma narrativa que eles tentaram emplacar... Que não tinha medido nas... Mas... Velho, o jogo tá no Game Pass, velho. É um jogo narrativo. O cara do PC não vai comprar, velho. Ele vai jogar no Game Pass, vai ver o gráfico e acabou, tá ligado? Venha. Rápido. Não, e ninguém me... Só que assim, ó. Agora eles usaram... Estão usando a métrica do PC... Notícia a eles para sair. Pra poder dizer que o jogo não tá... Não foi bem. Só que acontece. Será que a Lowe levou para algum lugar? O jogo foi... Eu tava no segundo mais jogado do Game Pass, cara. Segundo mais jogado. É o Game Pass que tinha que ser a métrica do jogo. E ninguém falou nada. É, mas na época o jogo foi feito pra isso. Foi feito pra isso, exatamente, Diego. Narrativo, curto. Jogo de serviço. Game Pass. Não importa se ele é tipo eu, não. O tipo dele é jogo. O cara jogar, se divertir ali... Tá ligado? Por que Lilith está tão determinada a encontrar Astaroth? Você falou que é isso. É isso. Não é o perfil do... Porque o cara do PC tá assinando muito Game Pass. Minha zumbia do PC assina Game Pass. A maioria quem tem PC tá assinando Game Pass, velho. A Astaroth. Mas o Eira não, velho. É o Jogos do Pai de Verde. Porque é... É assim... É um... É um... É um... É um... É um... É um... Outra coisa. O jogo sempre vai estar no serviço, né, Diego? Nunca vai sair porque é da Microsoft. É. Não tem porque você comprar o jogo, velho. Os caras tem que ser muito burros em não analisar de forma profunda a parada, tá ligado? Aí você fala assim, mas como que a Microsoft lucra assim? Então você não vende o jogo? Porque a métrica do momento que a gente vive tudo digital não é mais venda de jogo. É serviço, porra. Até o cara da Sony já falou isso. O presidente da Sony já falou. A gente tem que focar em serviço. Aqui está. A Câmara da Pedra das Almas. É. E Orne, velho. Tá bem podre o serviço da Sony. Ela pegou a pedra. 35 jogos no dia. Mas sem senão de Yorin. Ninguém falou nada. Sendo que tinha um monte de exclusivo no meio. Exclusivo e a Microsoft não tira exclusivo, velho. Ou seja... Só no caso de licença, no caso de Forza, por exemplo. É. Aí tipo assim... É por causa da licença. Se eu não me engano ele já tinha saído uma vez e voltou, tá ligado? Ele já tinha saído uma vez. Antes do 5 ser lançado e voltou. Ele ficou uns meses fora. Lembra, Diego, da loja? O poderoso Astaroth. O próprio duque calcinado. O Diego. Mas não era o Rick sincero que falava que o jogo na PS Plus não saía do serviço? Que pena. Que tudo que entrava ficava no serviço pra sempre. Você lembra disso, velho? Eles são muito bons, velho. Esses caras são muito bons, velho. Vai me conceder passagem segunda. Criam uma Matrix aqui, pelo amor de Deus. Para um lugar onde não sou mais bem-vinda. Na verdade eles não sabem fazer o que ele morre, né, cara? É em troca. Eu lhe daria a liberdade. Não só da gente, da própria Sony, né? E mais... Que eles não se adaptaram pra parada e continuam com aquela parada antiga lá no início do PS3, tá ligado? Mas... Se você me der o que eu quero. E aí a própria Sony das invertidas, que nem o One no Playstation, que já tirou já, não existe mais... Jogo Day One no PC... Jogo Day One em uma das plataformas no Switch. Passagem Segunda. Então, os caras não se adaptaram e eles só ficam melhor na invertida, velho. Oh. Oh. Foi outra visão. Você viu o Yoren? ''Ah, que pessoal daí, né?'' É pai de cinco fascistas. Lê lilt o percurou com uma pedra das Abduls. Olha azul. O cara é um magnáfico do olho azul. Olha dizDaddy Dias, o coração odeio. Que cara falou pra mim... Euimo infinita様. Como que ele falou. Te acha que o... Pensa no... Como é que os filhos da llill vai ser um alco sintet Sabbath É pra vocês perguntarem se poder Books das Nações Artísticas. Pera線as anterior mesmas de socquisas. Vão crescer по a society. Carai... Você precisa confiar em mim, né? Diabólico, velho. É um bagulho de Flame War. Não, e outro, um bagulho de Flame War, meter filho no meio, tá ligado? Falando de videogame. É. Falando de videogame, falando que como seus filhos vão ser perigo pra sociedade. Ainda eu chego, acho que eu lembro que eu comentei, eu falei assim, ô, pega o print desse comentário que você fez e mostra pra tua mãe, antes de bloquear ele, eu fiz isso, tá ligado? Mostra pra tua mãe só pra saber o que ela vai falar. E fala pra ela que o assunto era de videogame. Precisamos encontrar Iori um quanto antes. Aí não respondeu, eu bloqueei logo em seguida. Sei que tudo isso parece inútil, mas... Caralho. A cara de misturar a educação do espírito e Flame War, velho. Quando você falar que o gráfico do Playstation é capaz, velho. Eu o ensinei bem. Agora mesmo, ele está resistindo a influência do demônio. Na verdade, eles são todos eles, né? Porque um é cria do outro. Todos. Aí você fala assim, até o Lepteco e o Badell também. É só meter o dedo na ferida da Sony que ele já te xinga, já te coloca o teu filho no meio também. É que eles se controlam, mas já vi o Ariel indo pro lado pessoal por causa de coisa da Sony, tá ligado? Acho que foi até com o Duff. Foi pro lado pessoal do Duff, e o Duff só falando de videogame, tá ligado? Desculpa, Diego, pode falar. É, tipo, que nem o Fabão ali, todos eles são de um bando de filho da puta, mas aquele Fabão ali, cara, aquele bicho ali é nojento, cara. Pato, bora pra ferrigar. Aquele ali é sujo pra caralho. Ah, tá. Ferrigar. Ainda não estou pronta. Tipo, o cara vê que, tipo, o comportamento dele é igual, cara. Ele começa a falar em videogame, ele vai direto em quem tem Series S, pode ver. Ah, sim, aí eu não coloco o Ariel e o Lepteco. Eles vão direto em quem tem Series S. O Ariel e o Lepteco são aqueles sonistas que se você tocar na ferida, ele vai te atacar o pessoal. A ferida é o quê? Sony? Beleza. Esse aí já é um padrão diferente. O Flame World é só uma cortina de fumaça pra aquilo que ele gosta de fazer, que é isso aí. Pode falar agora, Diego. Isso aí já é outro caso. Não, daí ele pode ver que... Mais gente ferida todo dia. Esse aí já é outro caso, você é sociopata total. Eles vão direto em quem tem Series S. Aí ele chega no cara que tem Series S e tenta falar de gráfico. Daí tu vai falar de gráfico e ele fala assim, mas se eu tenho Series S, tu não pode falar de gráfico. Cara, que coisa que eu vou achar, Diego. Aí tu postas print, postas print provando que a versão do Series S tá mais bonita que a do Play 5. Aí os caras surtam. Aí eles começam... Esse coitado, esse lixo, esse pobre fudido tá dizendo que o Series S é melhor que o Play 5. Olha a realidade. Eles não focam no videogame. Eles não focam, velho. Não. Aí, tipo, daí tu... Aí quando eles veem que tu não dá bola, tu continua postando print, aí eles começam. Aí eles vão pro pessoal. Aí eles começam a postar lá. É, comprou essa merda aí. Retardado, né? Esse retardado. É, isso. Ô, eles são doente, cara. É um comportamento doente. É sujo, sujo. Comportamento sujo. Ah, ele aqui é o... O pior é o que existe. Ele é forte. Ah, daí vão lá buscar no teu perfil você falando de política. Não tem nada a ver com videogame. Pô, mas eu fiquei de cara, velho. Fiquei de cara. Aí criaram... E que era conta fake. Igualzinha a nossa. A minha tá lá ainda. A sua caiu ainda. A minha eu não vi mais. A minha é daquele tarja preta do castelar lá. Aquele tarja preta que criou. A gente até achava que era o... Ele estava esperando por você. Como se o comportamento deles é padrão, tudo igual. Então você sempre vai... Naquele que você conhece mais. Mas era esse castelar do louco mental. Venha. Dá lá a conta, velho. Ele ficou puto comigo. Ele ficou puto comigo esse castelar. Por causa do bagulho lá do... O Diego, você vê que o Catar já... Ele, meu, meu menino. Ele fala e espalha lá no... Ele que outra vez ele mal que eu xinguei ele. Diego, se você puxar o meu arroba e o arroba dele, é eu falando assim, cara, esse jogo no PS4 tá capado, que é o Sager 2-7-7, tá ligado? Falei, cara, esse jogo no... O PS4 tá totalmente capado. Em nenhum momento eu ataco o pessoal dele, tá ligado? Faça o que quiser, Astaroth. Isso, velho. Agora eu não sei se ele... Já conseguiu, se ele... É que o negócio que eu falei que... Daí entra a questão do Ariel, né? Se você falar mal da Sony, ele sente mais pro pessoal. Então é que nem eu falar que o gráfico era capado, eu tava atacando o pessoal dele, tá ligado? Enquanto eu tava atacando a carroça até as quatro. Na cabeça dele, eu tava atacando ele, tá ligado, Diego? E ele espalha isso. Espalha lá na cabeça do que eu sou tóxico. E que eu ataquei ele com uma discussão muito bem. Eu xinguei ele. E não tem nenhum xingamento, é só se você tá... Os arroba lá que você vê, tá ligado? Você coloca o arroba pelo ataque do que eu sou tóxico. E eu pensei que fez xingamento, porque eu só tinha um jogo que eu tivesse quatro carros, para o que eu ficar capado. Só isso. Ah, pra ele eu xinguei. A cabeça... A Cárcea Preta, né? 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 Mas eu também... O Brasil, que eu fiquei até vendo D-Figil, né? A Cárcea Preta, né? A Cárcea Preta, né? E aí, isso é o primeiro que a gente gosta, né? Ele tem qual é pior, né? A Cárcea Preta, né? E aí, isso é um... Isso, eu não tenho nenhum método. E, cara... Eu tenho, tipo, você viveu esse nível do Brasil, é tanto, porque o Portugal é tanto, a gente começou sim, não precisa se vai lembrar disso. Achei que você falou que o PIB de São Paulo era maior do que o de Portugal. Só da cidade de São Paulo. Aí começou. Aí era isso que ele queria. Ele queria que você respondesse na mesma moeda pra dizer que você é xenofóbico. Pra dizer que você é isso, que você é aquilo. Que você é um perigo pra sociedade. Eu tô meio portugada no tamanho de espírito santo, cara. Como é que vai ser? Como é que o PIB vai ser maior? O Jonathan bonito não, você tá potente, hein, visado. É, o... Papinha. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Sinto muito, meu filho. Sinto muito. O jogo tá massa aqui, Diego. Tá doido. Tô jogando pra ficção, cara. Se fosse o Phil Spencer. Se eu fosse o Phil Spencer, eu não tinha tirado do Playstation isso aqui. Eu não tinha lançado lá, não. Pior que é verdade. Você não vai continuar ou ainda não acabou a missão? Já tem o final ainda. Já tem o final ainda. É, a mesma coisa com o Doom e o resto dessa coisa. É. Só que a gente brinca, isso aí é Flame War, né? Mas ele falou, quando ele comprou, ele falou que o legado ia continuar, né? Quando ele fez aquela entrevista. Legado é esse aí, jogo que já saiu lá no Playstation vai continuar saindo. E esse Doom vai ser a... Vai ser... Cuidaremos dele e dólar. Como é que é? As crônicas do Doom. Crônicas não. Eu esqueci o nome. É que tipo, o primeiro jogo lá de 2016 tem as crônicas dele. Cara, e você tá vendo os videozinhos que o perfil tá soltando de combate? Porra, tem um monte de coisa nova que ele tinha nos passados, tá ligado? Tá, tá saindo um monte de coisinha nova, arma nova, movimento novo. Não, nem respostas. Mas o Doom que tá mostrando coisas novas na jogabilidade de combate. Mas precisávamos nos recuperar rapidamente. E precisávamos parar para perseguir os passados. Dovas que não tinha nos jogos anteriores, tá ligado? Ah, é testamento do... Ah, o Diego, você falou do... Vocês tão falando do Doom aí, eu lembrei de uma coisa. Preciso te ajuda. Phil Spenter. Brutal. Spenter. O Phil... Ele, sempre do cabelo arrumado. O Phil Spencer, na última entrevista que ele deu, que foi pra... Logo depois do Showcase, que foi pra... Pra falar mais sobre o pessoal da Tango, né? Eles estavam mais curiosos sobre a Tango, né? Por que que fechou. Ele falou também sobre a ID Software. E sobre o Doom ser terceirizado, né? Ser lançado em outras plataformas. Ele falou assim, eu tive uma conversa com os desenvolvedores do jogo. E perguntei qual que era o desejo deles. Se... Se eles queriam lançar em outras plataformas. Se entrar na rua da Sony. É... Aí diz que os caras responderam que sim. Que eles queriam lançar em outras plataformas. Principalmente no Playstation. Ah, são fanboys esses ali. São fanboys da ID aí. Caralho. Até... Até... Se o Phil Spencer chegasse e falasse... Não, lança só pro Xbox. Ele ia estar criando um problema lá dentro. Sim. Ia estar criando um problema. Porque esses caras iam ficar com desgosto, tá ligado? Sim. Sim. Quer dizer, o Phil Spencer, mais transparente que isso, não tem, velho. Mas os caras parecem que não vê ele falar, tá ligado? Ignora tudo que ele fala. Pô, o cara é o chefe, velho. Tem que aceitar o que ele fala. Se ele falou, tá falado. Ele conversou com os caras. Se ele conversou, ele tinha o desejo de não fazer, velho. Tá ligado? Ele perguntou se os caras queriam. Os caras responderam o que sim e falou. Então tá bom. Então vamos fazer do jeito que vocês querem. Mas se fosse pra ele... Se fosse pro Phil Spencer, era exclusivo. Tá ligado, Diego? Porque senão ele não tinha perguntado por que ele ia perguntar. Ele perguntou porque ele tinha esse desejo. E ele gosta dos jogos da Bethesda. Ele gosta. Ele comprou só pra jogar jogos da Bethesda, caramba. O Phil... O Starfield, ele tem horas pra caralho no Starfield, né? Não. Fallout, né? Que ele joga bastante também, né? Fallout 76. Acabou, né, Brizado? O Brizado, só me informa agora um pouquinho, porque a gente tava conversando. Sob a Lory. Esse... Filho de quem que a gente matou aí? Do... Acho que esse nome é... Dona... Dona... Ele... Ele era tipo um... O Iorico. Ele era tipo um... Como que se diz? Ah, e quando eu errei, assim, de uma área... Então, sabe o lugar que a gente foi lá? Ahm. Porque no passado, o Dorin... Do... Doran... É Doran? É Doran. Sei lá. É isso aí mesmo. Então, aí... Ele no passado, né, eles prenderam um Estarote dentro daquele cristal que ficava lá naquela caverna. Aí, ali, a gente roubou. E eu vi. E ficou na testa do filho dele. Isso, isso eu vi na cutscene. Tá. Mas quem que era esse cara? Ele era um nobre? É, tipo isso. Ele é tipo... Ele é um servo do... 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 Ah, tá. Era isso que eu... Que eu me perdi. Aí, a gente foi lá... E salvou a alma do filho dele. Matando ele. Não. Só matou ele, né? E o... E o cristal ficou com quem? Ficou com o Doran. Ficou com o Doran? O Donan. Esse Donan, Doran... E ele vai voltar pra... Como um inimigo? Sim. Não. Mas a sua personagem respondeu sim. É, vai dormir não, Brisado. Vamos mais um pouco aí. Até o Diego tá aqui, Brisado. Quando o Diego for dormir, a gente vai. Não. O Diego for dormir nada. O Diego tá aqui. Vamos aproveitar, velho. O papo corre. Vai pra Ked Bardo. O papo corre. A gente fala de tudo. Hã? Ked Bardo. Ked Bardo. Ked Bardo. É a cidade? É. Tem ou não tem? Não. Eu só tenho três cidades. Eu tenho a cidade de Braesteig. Eu tô falando alemão aí. E a... Eu tenho a cidade de Marco da Senda, no Mansão Aceiro. Mansão Aceiro? É isso? É. Mansão Aceiro. Eu tenho a cidade de... Pera aí. Eu acho que é essa cidade que você falou. Tem um monte de missão secundária lá. Ah, não. Não é. Que on of Had? É essa? Não. E eu tenho... Lá na esquerda, cara. Eu tenho na Margrave. E eu tenho na Nevesc. Só essas que eu tenho, cara. A gente vai ter que ir a pé. Ah, você marcou lá o marcador de Galma. É só ir a pé, velho. Ah, eu tô atendo pelo mapa. Mas por que você quer fazer essa missão secundária? Secundária o quê, cara? Missão prioritária. Nível 36. E se a gente for na Legião? O que é Legião? O que é Legião? O que é Legião que tá o número ali, ó? Cinco minutos pra acabar. Legião é... Tipo, modo horda. Aí é aqui... É aqui... Pô, é aqui pertinho, brisado. Não dê a pé, velho. Como é que tomou? É aqui do lado. Não vai dar nem dois minutos. É outra região. Então, mas se a gente descer... Se a gente descer pra Mansão Aceiro, fica pertinho, ó. Eu vou lá pra Mansão Aceiro. Vamos lá. Ô, Diego. Que massa se tá aqui, velho. É massa que a gente conversa de tudo, velho. É que não vai demorar muito. O que aconteceu essa semana aí pra gente conversar? Só o Sonichinha levando o pau de Sonichinha? O Sonichinha bobão levando o pau do Sonichinha mais sensato? Deve ter como se tomar alguma coisa aí. Estou sem fúria. Ah, você tá poderoso com esse bárbaro, com essa bárbara aí. Brisado, onde compra os cachorrinhos que agora tem? Vou comprar as mãezinhas do Sonichinha. Tem que equipar ele lá no guarda-roupa. Ah. Mas é de graça? Primeiro é de graça, velho. É o garoto da um cachorro. Fazer, ó. O que é isso? Ah, eu quero andar... Ah, eu quero andar com uma mãe solista do meu lado. Vou dar o nome de mãe solista. Pode? Preciso esperar. Por isso, você dá um tempinho aí pra mim ver como que tá a minha... Meu equipa... Não. Acho que já melhorou e eu nem mexi. Só um minuto. Eu tô soltando pouco equipamento ou eu tô enganado? É, ó... Não tá soltando igual aquele dia, né? Aquele dia eu soltava tudo... É que a gente já tava com o ponto. Ah, então é isso. Porque todo bicho que a gente matava, soltava alguma coisa. Hã? Nem encheu meu inventário. Vambora. Cadê você? Eu tô sem marcação no mapa. Eu tô te seguindo. Ah... Segura-se aí, então. Sempre que você jogava também. Ah, bicho, velho. A melhor coisa que tem é barba. Ah... Agora é bem... Me siga-me. Me siga-me a mim, carinho. Não tá aparecendo nem aquele doente, cara. Não apareceu nem uma vez o doente. Eu tenho um capeta atrás da gente aqui, velho. O capeta tá com o cara de cavalo lá. Preciso esperar. Essa semana não teve nada de novidade nos games. Eu deixo o Xbox desligado a semana inteira. Ah, eu joguei só hoje também, ontem um pouquinho. O Diego, hoje um sonocinho foi querer falar de gráfico comigo no Twitter. Só levou lá a fada. Aí eu fui no perfilzinho dele, perfilzinho dele. Só aquele jogo cartoon lá, o que tem no PS4 também, tá ligado? O Horizon For Me de West. Aí ele vinha e queria contar vantagem. Daí eu fui lá no Google e procurei a caixa do jogo do PS4, tá ligado? Aí eu comecei a mandar pra ele. O jogo nem é nova geração, velho. O cara querendo contar vantagem com o jogo, tá ligado? É, eu falei de 900p, daí eu falei, tá, toa o 900p aí. Mandava print pra ele. Igual a gente sempre vai, tá ligado? O jogo é assim. O bicho ficou doido, velho. Ficou puto. Não tem ponte de correr, o que a Sony lançou de nova geração? Não tem, velho. A Sony não lançou nada de nova geração pra PS5 ainda. Ela prometeu o jogo pra PS4 até 2025. E aí? Aí no final ele foi embora chorando. É, eu já vi que você não vai querer me escutar. Eu vou embora, tchau. Ai, caralho. Muito massa doar esses caras, velho. Que vivem na Matrix. E esse mesmo sonichinha gringo, o show dele até duas semanas atrás, velho, era que o Hellblade era muito bonitinho, mas era uma demo do Metal Man, sei lá, Metal Uma. É isso aí, uma demo do Metal Man, até meu celular faz. Eu falei, então tá, mano, pra que o PS5 não faz, então? Até o seu celular faz o que o PS5 não faz, então? Mano, você quer tirar vantagem? Eu vou tirar o herói que é piso de zero. Eu vou tirar o herói que é piso de zero. Até o celular faz isso. O cara querendo rebaixar o gráfico do jogo por causa disso, Diego. O cara querendo rebaixar o gráfico do jogo por causa disso, Diego. Que é muito realista. Aí, velho, tudo tem que ser muito feio. Ele quis rebaixar o gráfico do jogo por causa disso, Diego. O jogo era muito realista. Muito realista, é fácil fazer. Os jogos são relatos aqui. Eu queria dizer, cuidado. Eu tô fazendo o que eu quero fazer. Mas é... Uma matrix, velho. Tô... Uma ignorância, sabe? E aí o meu joguinho foi feito com zero, levou 5 anos como joguinho, esse joguinho foi feito em 5 minutos, é, a cabeça dele é, que dá pra fazer até com o celular, os movimentos aviais, tudo, cara, só da expressão facial o Hellblade Tab tem umas duas minas, véi. E aí o joguinho é surreal, se você, se você entra numa batucinha, começa a dar pause, a cada segundo tem 3 expressões sociais da Eloy, é diferente, véi, é, é, vamos pegar isso. Você pegou tudo, véi, não deixou nada pra mim? É, ué. Só que daí, Diego, esse eu não precisei bloquear, por quê? Porque não foi pro pessoal, tá ligado? Ele ficou só no videogame. Aí eu falei, vamos bloquear. Aqui, ó, bateu do God of War aqui, ó. Ah, bateu do God of War aqui, ó. Não, esses caras são muito fracos, que nem o Diego falou, os caras não sabem fazer flame war não, véi. Muito fraco, véi. Eles só levam invertido, uma atrás da outra. Aqui ó, o Machado do God of War mesmo aqui ó. É, ó, como que é o nome dele? Netandera. 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 Digo, aqui, ó. O, Brizado eu tô com um monte de coisa aqui, você quer? Eu não quero. Vou soltar então. Ele é único, ele não é nem lendário. Ele é único. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Vai ter um pedaço de cheat aqui então. Fala, fala quando ficar cheio aí, não quero isso. Não quero esse Você tá com o inventário grande, hein? Dá pra aumentar o inventário? Não Como é que você tá conseguindo pegar tudo? Porque eu não tenho nada Pega tudo aí, que pra mim é tudo shit Pra mim também Bicheiro Pronto, acabou Vem de É, mas você não pegou tudo não Tem dois ali ainda Não Então eu vou pegar Pronto, vambora Não vou deixar nada aí Bora E o brisado Coringando hoje, dia 2 Eu quero jogar Eu vou dormir Se você não for jogar O brisado, por engano Porque a gente tava conversando Eu vim aqui pra jogar O brisado, você não entende que a bolha agora é conhecida por farmar? Olha, então a gente tem que ficar parado conversando Armando hora Não Não, três horas da manhã que eu queiram dormir não Tem que armar hora, pô A gente tem que fazer 28 horas diária, né, Diego? Por dia Amigo, cara Se não, a gente não é jogador, velho Acorda esse vagabundo aí Acorda 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 Os caras bateram nele, velho Aquele velho ali Ele diz ser Roradrin Mas bebe como um gambá Pô, esse jogo é racista Ele chegou ao vilarejo há alguns dias Procurando por um servo da demônia Lilith Um homem pálido Parece que ele não gostou do que encontrou É leite, é branco É água do Senhor Tivis, cara É água do Senhor Tivis Sal Agora tomar leite é racismo, velho Ele é seu Só fiquem longe da garrafa Vocês dois Você viu a justificativa de tomar leite é racista, Diego? Não É de que pessoas com tom de pele mais escuro É intolerância à lactose Malditas chamas do inferno O que você quer? O ato de você tomar leite Me disse para te encontrar aqui, Lorat Lembra? Claro que é É, velho É isso que eles foram justificar lá Tentando caçar lá o carinhão Alcance-me aquela garrafa Então O que aconteceu com você? Estou querendo ser superior Foi atacado, obviamente Era isso que Esse foi o termo usado lá Empunhada por minhas próprias constaçoeiras Gato galáctico Também posso ter lutado Como morte por este pedaço De lama Prefiro pensar que foi vitorio Lorat Quem é o homem pálido? Que o A raça com cores mais escuras Tem intolerância à lactose Da genética Entolerância não É, intolerância Eu achava que conhecia O nome dele Essa foi a desculpa É claro que é uma desculpa esfarrapada Foi meu aprendiz Foi ele que trouxe Lilith ao santuário Talvez eu não tenha lidado muito bem com a notícia Sabe que era hipocrisia O que faremos então? O que? Achá-lo Descobriram o que ele fez Tipo, eles tinham uma política Que eles pegavam as mulheres E depois matá-lo E o governo fazia assim Nossa A mulher Há uma Mulher Para quem é o mulher Ela tem mensagens Que vão especificar Estou completamente inútil Por que? Já perdemos tempo E aí a mulher Tinha que escolher um cara mais Mais bonito Alto E sabe o que é melhor? Pergunte se ela teve notícias Do monastério urbeio A maioria era americana Não era nem irmão É, não era nem anemão Os caras E você tá ligado Que o americano É um povo de mistura Basicamente latina É, são regiões Tem regiões dos Estados Unidos Que é Mais a parte inglesa E tem regiões dos Estados Unidos Que é França e Espanha Sim Olá Que bosta, né? Sim Uma hipocrisia sobre racismo Que eu vi grande Foi do tal do nove dedos Falar que o povo judeu O povo judeu Com o que? Obrigado pelos 500 anos de escravidão Não Isso aí também Mas ali Do que quase deu Deu uma crise internacional Entre Israel e Brasil Ele chegou e falou que Que eles estavam sendo Estavam exterminando Que era pior que o nazismo Que era pior que o nazismo fez com os judeus Ele esqueceu que ele estava falando dos próprios judeus Tipo Não Nenhuma notícia de orbeio Isso aí foi ridículo Assim como ontem e adiante Com os caras que Praticamente Acabou com a raça deles Mas eu sei de outra coisa Houve boatos de que um homem pálido Passou pelos canyons a barro Um tempo atrás Um sujeito assustador Vestido de prêmio Depois do que Lorati fez ontem à noite Aposto que ele vai querer saber Nós fundamos sei lá quantas milhões de escolas O Lula já está se achando um Fidel Castro E maduro lá da Venezuela Ele acha que pode falar tudo já O pior que ele Está liberado Ele tem certeza que ele vai falar E não vai dar nada Eles falam que cento e Trinta e poucos milhões de crianças Morrem de fome Ah cara Isso aí foi demais Tem nem criança no Brasil Cara isso aí foi demais Sabe o que é foda Brisado e Diego Ele faz o que ele ensinou A fazer num congresso Ele dizia assim Não Tem que falar que no Brasil Tem milhões de pessoas passando fome E as pessoas gostam disso Lá no exterior Ele faz exatamente O que ele ensina Traio Escrevi para o Monastério Ordei No dia em que cheguei O Abade já deveria ter resultado Tem que falar que no Brasil Tem 200 milhões de De gente passando na pobreza Mas estuda no Brasil Não tem nem Nem isso quase De população Mas a gente tem que falar Não parece que tem 239 milhões de pessoas Mas não podemos deixar o Ordei de lado Como é que A maior parte da população Você pode me encontrar lá Mas aí parece que questionaram ele E ele falou Você parece confiável Até agora O que eles gostam de ouvir É Lá fora E sabe o que é pior Ele vem e mente Cara Ele entra Com a personagem O pobre homem Não poderia prever Que Lilith Viria atrás de Astaroth Muito menos Oferecer seu filho Mas o que ela recebeu Em troca Então ele já se sente Um ditadinho Quem fazia Muita filtragem E declarações erradas Era a mídia Mas a mídia Não faz mais isso A mídia aqui Que tinha um senso crítico De passar pra população Ó Tal O cara falou merda E aí a gente vai falar Sobre isso hoje Hoje eles vão lá E assinam a merda Do cara Um aval A gente não tava falando Da mulher dele não Veja como isso é bom Igual o que a gente faz com a Sony Mas veja como isso é bom Ó gente O Brasil tá com dívida Mas veja aqui ó Isso é bom Eu vou te explicar Ele mergulhava no fogo E na lama Em busca da verdade E muitas vezes Ele não mandava Qualquer que seja a verdade Quem controla o Lilith Só ele sabe o porquê disso O brisado Não foi você que me mandou Uma matéria Que saiu logo em seguida Que o Nula falou que Que não vai taxar Pescoço de frango E daí O site fez uma matéria Se ele não tivesse Assinado o Rátima Talvez pudesse Nós pudéssemos deter Lilith Mas agora É foda O cara comprou tudo Logo em seguida Que ele falou isso No sitezinho Acho que é UAU Mas Ó uma matéria Sobre como O pescoço de frango É bom pra saúde Galera Sim O cara comprou tudo O cara O cara é um mestre Saiu da prisão Virou presidente E comprou a mídia Nisso o cara é bom Eu fui a Globo dos Estados Unidos Falando Como é que pode Um ex-presidiário Diário É Querer ser presidente Isso pode gerar um choque cultural Ué, mas ele não tá morando aqui no Brasil não, carai Porra é essa O cara esqueceu que ele tá no Brasil, porra Que que aconteceu isso aqui no Brasil? Ah, mas aqui no Brasil foi bom, né? Pra onde a gente tá indo? Porque eu tô te acompanhando Só me fala que... Tá Ah, do cachorro? Não, tô aqui dentro do cachorro? Ah Eu queria andar com uma mãe de sony Só atrás de mim Balançando o rabo Olha aqui, ô Varchad Aqui, ô Varchad Eu nem sei se eu tenho lugar pra ir Claro que tem, cara Aqui, ô Varchad Ah, eu tenho Aqui, ô Varchad Deixa eu dar um zoom Ó, 4K resolução Dá um zoom de mil aí Pra ver se vai explodir a imagem Pô, Varchad Cê viu lá O zoom de mil Na foto da Ellie Lá na versão do Playstation 5 Remasterizada A sombrancelha dela Pincelizou inteira, velho Virou um monte de pixel Tá, e agora? Itens Mascote Mascote? Não aparece pra mim Como não, cara? Ah, tá Desculpa Mascote Tá bloqueado Tá bloqueado Tá bloqueado Tá bloqueio Pré-venda Ó Tudo pré-venda Os três que apareceram pra mim Um gatinho Um cachorro e um tigrinho Bom tigrinho Pra mim tá tudo pré-venda, cara Pra mim tá tudo pré-venda, velho É que você ganhou o jogo do Diego aí completo, né, velho Tá bom, pô Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim, não tem de graça, não, velho Ó, tá escrito aqui um negócio aqui Peraí, ó Tá escrito um negócio aqui Obtivo na pré-venda Mascote vem com uma ou mais opções de compra antecipada de vessel Explore vessel of hatered Significa que esse jogo que você ganhou do Diego Ele era tipo pré-venda, tá ligado Sim, ele é de pré-venda Mas só do jogo básico Então, mas eu não comprei pré-venda Então pra mim não tá liberado Eu tenho que comprar Entendi, mas ok Tá, mas então me explique O que eu tenho que fazer Não tem nada explicando aí, não Ó O tigrinho Então tem um cachorro Não, tigrinho não O tigrinho é pré-venda da DLC Então, o cachorro tá igual o tigrinho É a mesma coisa, a mesma explicação Ó, ah, peraí, tem um negócio aqui Peraí, tem um negócio aqui Conclua a missão prioritária Companheiro fiel para obter uma nova mascote É isso aí mesmo Tá Mas eu não consegui ir lá Pra escolher essa missão É uma mensagem Tá, mas o que eu vim fazer aqui no guarda-roupa? É isso aí Só ver que missão que é? É Nossa, brisado Você não sabia que missão que era, não? Companheiro fiel Vai escuro Siga a missão Ó o meu cachorro aqui Olá Essa aqui é a irmã do sonista A missão é um desses cachorros daqui Eu não vou pegar a mãe sonista Eu vou pegar o tigrinho Vou chamar de Sarabound Tigresa A missão é por aqui Eu achei aquele cachorro ali, cara Você queria missão no mapa aí, caramba Oh, meu Deus do céu Vai Visão da loucura Companheiro fiel É ali atrás, ó Vou te marcar já que você não sabe pra nada Eu já fiz a missão, caramba Como é que você quer que eu saiba? É aqui, ó Companheiro fiel Cadê meu amigão? Deixa eu ir pra meu pauzão Que isso, cara Que isso Mascote, você recebeu um mascote Saudações Pô, eu não fiz pré-venda E mesmo assim eu ganhei o mascote, velho Saudações E agora? É a mãe sonista, então Vai ser mãe sonista o nome Olá O nome Já que é a mais vagabundinha que tem Isso, cara Que isso E agora? Eu ganhei um mascote aqui de graça Capacete? Capacete, mano Você pegou do meu baú, né, viado? Cadê? Ela vai ficar me acompanhando agora? Sim Por que que você não tinha equipado o seu? E toda hora tem que equipar de novo, eu acho Não tá me acompanhando agora? Eu acho Eu acho Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama ela? Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Não posso fazer isso aqui Não consigo chamar ela Ela sumiu, velho Me abandonou A mãe sonista Só porque agora eu tenho ela Ela tá dando uma de difícil Chama ela O meu tá aqui Meu doguinho Olá Aí, ó Sai, sai, sai Qual que é o seu? Qual que é o meu? Esse aqui é o meu Olá Essa aqui é a minha Não sou vista Saudações Saudações Olá Não toca na mãe sonista É minha O Diego dormiu no sofá Saudações Chupa aí, chupa aí Chupa, mãe sonista Vai tocar dormindo, velho Olá Ô, Diego Hoje você ficou bastante, velho 3,40 Eu também, Dudu Você vai dormir quando o Diego for dormir Vamos fazer outra missão Saudações Pô, foda aqui em casa Que meu filho acorda cedo pra caralho Daí Não enquanto eu estiver na cidade Você vai pra praia a mãe, Diego? Não, eu fico aqui em casa Ah, então Tá de boa Foda quando tem que sair Aí você começa a pensar Pô, tem que pegar a estrada Tem que acordar cedo Mas se você tá de boa Fica mais de boa Ah, parece que a cabeça Até dá uma aliviada, né, Diego? Preciso esperar Eu esperava achar uma testemunha Que tenha visto Elias Em vez disso Achei um encampamento de mercadores mortos Está claro Que foram massacrados por demônios Mas nenhum foi evocado aqui Devimos procurar nos pênios O cara que tirou o cristal da cabeça lá Elias teria evocado estes demônios É, né? Facilmente E se ele fez isso Talvez ainda esteja aqui Não, é um Lorate Não se afaste de mim Por isso que ele aparece o jogo inteiro Ele é o cara da Lore Lorate Eu me chamo Playstation Mil Grau Eu ando de terno Eu uso lentes azuis Eu sou careca A internet zoou o cara A internet zoou o cara O cara deu chacota Tá destruindo Aquele cabelinho dele lá Pelo meu Deus Ele chegou lá E foi Abriu as pernas Os caras meia ele Porque tipo Meu Deus Ah é velho Que daí tem Quando você é chamado Pra ir em um lugar assim Você tem que ser assim Não é que nem se falou Não pode ser você mesmo Não pode querer ser Tipo ser outra pessoa Tá ligado Que esquisito E assim Se tudo tiver uma opinião Mantenha ela Mantenha Ele falava o que ele pensava Daí os caras batiam nele Ele mudava o motivo Pelo Mudava o motivo Erro Aí os caras 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 É realmente O infinito gráfico É Não tem o que falar O gráfico não tem o que falar Pela muita vez era ruim Era um dos aspectos Que não tinha gostado Mas veja bem Umas coisas que eu quero comentar É o gráfico Peraí velho O gráfico de bagulho É sensacional É nova geração Não tem nada igual É Realmente Não tem o que falar Do gráfico É Não tem o que nem o pronto Fala uma coisa agora Ele já tá me abrindo o que eu Não Ele tinha que manter Ele tinha que manter E mostrar os argumentos Que fez ele pensar Que o gráfico do jogo Tinha defeito Tá ligado Tipo Cadê o defeito Do gráfico do jogo Fala aí É que nem os caras falaram Eu sou um dos caras falam Eu acho que vai ser um dos caras falam Eu acho que vai ser um dos caras falam Uma coisa agora, depois, já é o outro, tá ligado? É a bobada. Ele falando, ah, eu não sabia que tinham desbloqueado o PS4. Oh, meu Deus, oi. Porra. No personagem, dizendo que não sabia pra ficar no personagem que o PS4 não era desbloqueado, tá ligado? Na época. O que é isso? O que é isso? Ah, isso hoje deu pra ficar bastante tempo, hein? Às vezes nem é personagem mesmo. Às vezes é ignorante mesmo, né, velho? Verdade, às vezes é... Que fico que fez aí. Hoje já vai também. Boa noite, velho. Valeu. Eu ainda vou desbloquear dificuldades novas depois. O Phil Spencer adora esse jogo também, né? Ele joga pra caralho esse jogo. É. Sabe quem gosta desse jogo também? O famoso, o Elon Musk. Viciadão nesse jogo. Ele tem um personagem lá que tá, tipo, apelando. O cara... Amado. 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 Preciso esperar. Fácil. Vamos vasculhar a casa. Vamos. 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 Preciso esperar. Alguém é bom também, né? É. Vá com cuidado. Elias ainda pode estar por perto. Porém, cuido aí pra cá. É. Pois é. Essa iluminação do jogo aqui... É... Até faz sentido, porque é um jogo fantasia, tá ligado? Então a luz sai do personagem, né? Não existe uma lanterna. No Caliço Protocol, agora você tá com o Game Pass aí e você for jogar, você vai ver, velho. Não tem lanterna, não tem nada e faz igualzinho aqui. É foda daí, né, velho? Por que os caras não metem numa lanterna? Quebra a inversão, tá ligado? Com suas vidas ao estudo do conhecimento proibido. Aqui dá fonte. Para servir a luz, precisamos conhecer a escuridão. Ou algum outro clichê bom. Pior. E a lanterna é fake, né? Só um fato deles desenhado e o círculo que troca a cor do celular. Ai, meu Deus do céu. Dá uma sugestão de brilho assim mesmo. Pelo fogo do inferno! Chegou o estado de demais. Elias se assinou. Mas é só um brilhozinho, não é uma luz, né? Como pode ter certeza? É efeito, é efeito gráfico. Esses efeitos são feitos. São efeitos antigos que eram assim, começam a imular uma luz e não era pesado de fazer, tá ligado? É um cara muito comum, até no PS1. Só para o Mario 64 tem esses efeitos de luz, tá ligado? O do Mario 64 tem um que é igual ao da lanterna do The Last of Us, que é quando você entra dentro dos castelos do Copa e fica escuro. Daí fica só o círculo trocando a cor do cenário, tá ligado? Igualzinho a lanterna do The Last of Us. Até no Nintendinho tem isso, velho. Até no Super Mario e no Nintendo tem isso. É foda, né, velho? E a gente tem que aguentar os caras pra falar que aqui é gráfico, que é gráfico, que é caralho. E aqui, por mais que seja uma luz que não tem ponte, é luz, velho. Não é nada de efeito gráfico aqui. Aqui é realmente uma luz. Tanto que, olha aqui, gente, olha aqui, ó. Olha a sombra. Olha como que a sombra interage em tempo real, ó. Ó. O que eu acho que é esse jogo? Bárbara, eu? Nossa, velho, tem que jogar de Bárbara Mago, hein Não sei o que lá Bárbara é no pau, velho Eita Foi isso aqui, velho, que louco Esse altar aqui Pô, você vê, eu não vi esse altar em lugar nenhum Do jogo, é a primeira vez E se bobear, só aparece nessa Nessa fase, tá ligado Muito bom esse jogo, velho Obrigado por enviar Mestre Elias Para me mostrar o caminho Anseio do dia em que estaremos Ao seu lado E acenderemos o fogo Purificador O teu cachorro Parece que tá vindo, o meu já não tá vindo Mais não Esse é o teu, né É Fala com ele aí Tá O mestre Elias enviou vocês? Mestre Elias Bem Sim, enviou Nossa missão é muito importante Trouxemos algo para o mestre Mas disseram que ele estava com você Vou de manhã registrar lá no cartório de registro Mentiroso Mentiroso O teu recorde dos guias O mestre tem tudo o que precisa O cara que mais matou inimigo em Hellblade Nossa, só que o inimigo, calma aí O cara que mais matou inimigo em Hellblade Ai gente, quatrocentos inimigos Que eu tenho que ter lutando Você tá muito absurdo, velho A moralzinha, o teu bárbaro tá meio Eu fiquei preso Ah, eu caí dentro desse tipo A única coisa que ele vai ver É que eu vi um cara que 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 Você tem que esperar Primeiro as más notícias Guillain Bar estava esperando alguém Parece que Elias converteu mais pessoas E suponho que também os tenha ensinado a invocar A matar mais inimigos em Hellblade O humano porque Eu acho que até cachorro Eles vão fazer alguma coisa drástica E a boa notícia Só o cachorro Colocar o cachorro no controle ali Que eles deram o jogo Olha o cachorro Esse demônio que ele enviou para nos matar É o único Precisa ser constantemente alimentado E com sacrifício humano Quem é cachorro aqui? Se eu abrir a barriga dele Posso encontrar alguém Que tenha uma pista Sobre a origem dele Eu vou trocar esse machado Acho que sei É só por estética mesmo Seja útil e vá até o monastério Veja o que está prendendo aquele maldito abate Olha o cara Olha o jeito que o cara falou com a gente Seja útil Hum Bocura Tá se sentindo o cara Tá achando que a gente é escravo dele Brisado 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 Pega aí Pega aí Essa porcaria Só tem uma luva ali pra você Dropodão Eu vou ter que ir na loja Brisado E colocar umas joias Tá ligado Pra melhorar minhas armas Tô cheio de arma Pra colocar joia Vazia Tá ligado Aham Vou falar pra Keovachad Keovachad? Mas a missão não acabou ainda né Ele pediu pra gente ir pra outro lugar Não, acabou já Então você quer ir dormir? Sim Deixa eu ir pra Keovachad Também pra gente tirar uma print Print Tá longe de zerar? Sim O Diego zerou tão rápido Eu acho que tá perto de zerar A gente já matou A gente já matou a mãe da guria lá A gente já matou o filho do cara lá Falta tudo pra caramba Olá Oh meu Deus De besteira Calma aí Não sei onde que é a loja dos feideiros Você é viajante Eu sei o que você é Você tá bem Bárbara Putona Ai deixa eu mudar meu visual Enjoei desse Sou putona Eu vim pra passear né Vou vender umas paradas Que eu não tô usando O que tem um símbolo Vermelhinho em cima É o que é mesmo Que você falou Que é velho Raro Da temporada antiga É o que? Um íconezinho De caveira? É um Um íconezinho Não É um íconezinho Com dois triângulos Deitados Um do lado do outro Aí um fica dentro do outro Ah isso aí Quer dizer que você tá usando É Cosmético Tipo Você tá usando Capacete Mas Cosmético de outro Entendeu? Com aparência de outro Tipo não altera o poder É Continua usando esse mesmo Só que com aparência de outro Mas mesmo assim altera Diminui na armadura Fica menos quatro De armadura Não é só aparência não Um ótimo negócio Puta eu vendi um Que não era pra vender Caralho Tem como comprar de volta Eu tô numa velha Que só vende anel Estilhaços dos céus Acho que tem como comprar de volta Eu vou comprar velho Não é só vender não Comprei já Era pra equipar E eu vendi Tá ligado? Cadê ele? Quando a gente compra de volta Ah tá aqui Discways E aí 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 O bagunho era tão bom que quando eu vendi a mulher falou assim Hum, você fez um ótimo negócio Tudo que eu tava vendendo ela não abriu a boca, tá ligado? Quando eu vendi ele, hum Ele fez igual o cara do Resident Evil 4 Hum, estranho Isso aqui é muito bom Fez uma ótima escolha Ai, cara, a mulher que fez eu ver que eu fiz besteira Onde você tá? Você tá no Ferreiro, seu viado? Eu preciso do Ferreiro Eu não sei onde que é o Ferreiro nessa cidade, maldito Ferreiro A direita e a esquerda É logo perto do mapa aqui Elevemos o pai Isso não pode ser reciclado Você falou que o Rubi é bom, né? Ah, não lembro, velho O esqueleto Não lembro se é crânio Caveira Caveira E topazio Topazio Aumenta o dano básico Se você colocar aí numa arma E a caveira numa arma Aumenta Você ganha vida Corumada A caveira se você colocar numa armadura Você ganha regeneração de vida Topazio Eu acho que eu uso Não, topazio você ganha ataque Topazio você ganha ataque básico Se você colocar numa arma Armadura eu não lembro Eu acho que é proteção É resistência e eletricidade Alguma coisa assim Esmeralda é vida, né? Acho que é Eu não sei muito de pedra, não Mas o cara ficou do mal Ah, mas elas ajudam bastante, cara Ó, que nem a esmeralda 8% de dano no acerto crítico, velho É bastante Se eu der um acerto de mil É 80, tá ligado? Pronto, tá tudo bonitinho agora Quer fazer outra missão, né? Ainda não estou pronta Graças à luz você está aqui Meu garoto Eu acho que ele está possuído Não se preocupe, Peter Rapidinho fazer O louco, velho Aqui na cidade Você está me vendo aí? Não Você está no mapa Eu estou a sudeste do mapa Depois do ferreiro No porão frígido Eita, porra Eu não posso nem fazer minha macumba aqui em paz Calma aí, cara Qual o nome do porão? Porão frígido, velho Uma frigideira, cara Você está ligado Por que que é frígido? É o porão da freira Está mais frio aqui embaixo do que lá fora Um sinal claro de presença demoníaca A gente dá um jeito Pegue meu cálice e coloque-o na frente do menino Preciso ler os trechos certos no meu livro de orações Onde está o cálice dela? Cálice, cálice, cálice Você deixa o louco Não está aqui não Cadê? Aí é onde tem que ir Olha o guri, velho Está morrendo É, mulher Está com safanagem dentro dele, calma aí Pô, primeira missãozinha legal, velho Não tem demônios Está louvado, Sérvia Ah, tem que conversar com ela Pai Inarius Ao derramar meu sangue perverso Que ele seja purificado em tua luz Que a luz preencha a escuridão Patético Esta criança me pertence Pelos anjos Meu filho Que a luz expulse a escuridão Que se esconde dentro desta criança Pai Expulse este demônio Eu sempre ando com um bagulho da pancada e duas espadas Eu gosto deste combo Eu não sei o que que eu fiz, brisado Qual o equipamento que eu estou usando que eu não perco o life Tipo, o meu life perde, mas já recupera, tá ligado? Automaticamente Deve ser rápido Ah, que isso aqui que a gente acabou de fazer, porra Tá dando nem graça, sabe? Consegue me ouvir Estamos muito potentes Por favor, diga alguma coisa Cara Essa freira chamada Vata Eu acho que é ela Onde estou? Meu garoto Eu não vou pegar ela Ah, Vata Você está bem? Obrigado, irmão Tem como pegar ela? De nada Então, eu estou sentindo isso também Essa Vata É claro, irmão É claro Tem mais? Vamos dar um momento a eles Fale comigo lá fora Mas acho que é só mais pra frente É tipo uma crônica, então Freira Crônicas Você pensou que matou esse demônio, só que o demônio entrou dentro dela Você escondeu dentro dela Mas não é agora, né? Você se saiu bem Leva mais jeito para este trabalho do que pensa Há muito mais pessoas É, ela saiu para a cidade Que na cidade não vai ser Se tiver tempo Sua ajuda será bem-vinda Ela vai fugir para o esgoto Com o bicho dentro dela Ela falou ali Quando tiver tempo Me procure Ó, ganhei Experiência pra caralho Valeu a pena Fazer essa missãozinha Agora veio aqui a Mãe Sonista Vou te dar o nome de Mãe Sonista Seu nome é Mãe Sonista Opa É o driftzinho de levinho que tem no meu controle Seu nome é Mãe Sonista Saudações Não mexe aqui Ah, então é assim Olá Saudações Olá Ah, vamos fazer mais uma missão aí, velho Tô sem sono Dormi durante o jogo do Brasil Ô, vai ganhar como se coloca um obeso de 20 anos no ataque? Um moleque Sim Um moleque Gordo, não consegue nem levantar quando cai no chão Um moleque com 22 anos não vai nem conseguir mais jogar futebol, velho O bicho é um gordo Pô, e você viu que ele tinha que ser expulso Você viu que ele tinha que ser expulso, né? Ele deu umas três em... Preciso esperar O Brasil perdeu O que a gente vai fazer, brisado? Acabou? Quero aumentar meu dano aqui, cara Tô quase da inteligência Se você colocar armaduras, tá de sacanagem É bom usar na Bárbara Principalmente se é gostosa Porque Bárbara é gostosa burra, já viu, né? Preciso esperar Do jeito que eu gosto Então... Todo mundo gosta Só aceite o pão, tolo teimoso É a carta isso Não preciso de esmola daqueles canalhas da catedral Minha barba tá bonitona, velho 4K desse jogo até trinca, né? Você vê todas as texturas É, ou é? O Series S é 1,440, o Diego falou Malta qualidade É Aqui nem tem mole qualidade Ah, é, verdade É 1,440, o padrão, né? É Por cem gerações O próprio inferno aprisionou painários Mas não conseguiram destruí-lo Ele livrou-se dos bilhões em dia Os recrutas da milícia têm treinado dia e noite Eles merecem alguns energios É o peixe baratinho Mas não posso deixar que achem que sou fraca Uma placa para rodar 1,440p Dinheiro fácil para você Sem capar textura Sem capar iluminação É 4 pau, velho Você vai comprar a plaquinha ali Que é 2, 2,500 Mas você vai ter problema na textura Na iluminação No balanceamento do gráfico do jogo É E aqui Se você compra o Series S, por exemplo Já vem tudo bonitinho Você não precisa fazer nada É Ei Não preciso de olhos para ouvir Você passando por mim Eu só roubei uma maçã O pai não gostaria que eu passasse fome, não é? É Tem que se fuder O robô tem que se fuder Era melhor ter pedido a maçã Vamos Quantos golpes vão precisar Até acertarem as malditas coisas? Você está equipando? Me ensina a equipar também É embrizado Eu estou ficando fraco Como você fica fazendo as coisas achando que eu sei fazer? Eu não sei Eu estou indo de mochila Tem que me ensinar O que você está fazendo aí? Tem que copiar tudo o que você faz Fazendo o que? Fazendo o que? Ah, eu já fiz Posso ajudar? Deixa eu ver o que esse cara tem A maioria que esses cara vende A gente já tem melhor, né? É Por isso que eu sempre faço os eventinhos Aqueles eventinhos que aparece no mapa Meio vermelho Que eles dão Óbulos murmurantes E aí você vai no vendedor de curiosidade Para surtir uma arma Vai que Ganha uma arma boa, né? Geralmente é melhor do que Gastar dinheiro aqui É, e é caro Eu estava vendo ali É caro E... Não dá para fazer Um desse hoje, não? Não sei, velho É um bagulho caro, velho Nem eu tenho dinheiro Sabe quanto que eu tenho de dinheiro, velho? Ah Eu tenho 100 mil que você me deu E mais 60 mil só, velho Eu não consigo comprar quase nada Tipo, o cara da arma aqui Eu não consigo comprar nada Eu tenho... Na verdade, hoje é de 144 mil, cara Do dia que você me deu 100 mil Eu só tenho 44 mil, velho Como é que você pegou tanto dinheiro, velho? Eu vendo tudo Menos os itens vendários Eu não sei nem qual que é o item lendário Qual que é mesmo? É os que são vermelhos Amarelo pode vender É Então vou vender tudo Estes são dias sombrios Você precisa de uma boa Os materiais que eles dão São raros Você está falando O plano de fundo, né? Amarelo pode vender tudo, né? É Bem negociado E azul Também Tudo que não é vermelho Você vende Um negócio justo É que esses anéis São tão bonitos Ó, tem um negócio aqui Que é bonito Tesouro das almas Deixa eu ver O que é essa aqui Acho que é aquele de usar Eu vou usar ele Calças forjadas de pele Calças forjadas de pele Não Eu vou usar ele Oh, umas caixinhas que eu achei, velho, soltou uns itens bons aqui, eu tinha duas caixinhas, tá ligado? Agora eu vou vender os amarelinhos Pô, deu dinheiro mesmo, de 144 mil fui pra 209 mil, velho Porque eu tava vendendo só os bichados, eu não tava vendendo os amarelos, os amarelos são caros, velho E o preto, o preto presta? Não Deixei só os vermelhos Fique alerta na estrada Os vermelhos você desmonta Oh, ferreiro Caraca, velho, fiz 242 mil, fiz 100 mil nessa brincadeira Ferreiro Precisa forjar alguma coisa? Eu vou forjar uma coisa Forjar um capacete Onde fica o capacete? Ah, tá Olha, ele ficou vermelho, velho Mas ele já era vermelho Não adiantou o boss nenhum, o negócio é desmontado, velho Isso não pode ser reciclado É, eu tô falando de mim, né? Ele tem sempre alguma coisinha, tipo Uma habilidade Tipo De armadura lendária Ao lançar uma habilidade você recebe uma cor de 1% de vida Se eu desmontar esse item lendário Esse negócio dele Vai poder ser usado em qualquer outra coisa que eu for ali no ocultista Por que a habilidade vai para o ocultista, entendeu? É, eu tô falando de... Onde que é o ocultista? O ocultista É aqui, ó Frente Ué, mas não veio nada, velho Sim É que desmontar Itens lendários Só magia honesta Eu desmontei Daí veio a mensagem que eu deveria vir aqui no ocultista Pra fazer outra coisa O que que eu faço aqui agora? Vai em código de poder Pra você ver todos os aspectos que você tem No ocultista? É Códigos de poder Eu não tenho nenhum Pobre Pô, eu desmontei toda aquela parada e não me deu nada Fode Fui lesado, velho Igual aquele memezinho do... 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 Do Capão Fui tapeado Ah, já fiz tudo Já equipei Já... Já vendi Desmontei Já... Desmontei o que era raro Já fui tapeado Já fui tapeado E agora? Se tem algum evento aqui fora Se não tiver eu vou dormir Tá O evento dá aquelas paradas que você falou, né? É Ah, você queria saber que arma que eu ando pra ficar rápido? Você pode saber? Aqui, ó Eu tenho que impedir os bichos de chegar dentro Que filho Não é ligado, né? Eu não preciso ser só Um forte que dá nem mais graça se ver E aí É 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 O que é isso que tem? O que é a filha do outro? O que que ela soltou aqui que você disse que é bom? O dinheiro, aquele do lado dinheiro, esse dinheiro roxo, hein? Soltou um capacete bom aqui também. Dinheiro roxo. Tudo é ruim. Ah, os 108 ali, as merdinhas roxas. Agora acabou. O que faz com as merdinhas roxas mesmo, lá no ocultista? O vendedor de curiosidades que fica em frente do ocultista. Vamo lá. Aí vai, se você, ó, sempre vem mitem sorteado. Pode vir mitem lendário, pode vir mitem raro ou comum. Vamo lá. Depois disso eu vou melhorar minhas habilidades antes de fechar. Aqui. Aí, por exemplo, você vai escolher uma coisa e aí vai sortear a raridade desse item. Oh, entendi. É assim que eu troco minhas habilidades. Esse aí tem bastante magia. Oh. Veio uma arma com mais 5 no dano por segundo. Vou pegar. E aperta o start aí, rapidão. Você já tem... Lá em perícia. Sabe esses três quadradinhos ali em cima? Do personagem, perícia e habilidades. Perícia. Hã. O que que eu faço em perícia? Perícia com espada de duas mãos. Hã. Você já tem um negócio de técnica ali liberado já? O meu tá 3 de 10. Então, é... Equipa. Perícia com espada de duas mãos. Lugar de técnica. Não tá liberado. Tem que rastrear. Fazer mestres da batalha. Rastree aqui. Vamo. Onde que é? Coloquei pra rastrear, mas não foi? Foi sim. Ó. Rastrear, tá? Rastrear. Ah, cara pra você, velho. Nossa, esse... Esse mapa é gigante, velho. É um... Símbolo roxo. É branco. Branco. Você não consegue marcar aí, não? Não. Não dá pra ver. Não sei. Pra mim apareceu um símbolo aqui. Missão prioritária nível 37. É longe. Só que eu acho que a gente tem uma cidade ali perto. A gente tem a cidade de Mansão Aceiro. Marca aí, velho. Já marquei, velho. Do lado de Mansão Aceiro a... É... É... Sudoeste de Mansão Aceiro. Lugar mais perto pra gente viajar é Mansão Aceiro. Já tô indo pra lá. E eu vi que você marcou que eu não vi. Ah, tá. Tô vendo. Tô indo lá pra Mansão Aceiro. E eu já tô indo pra onde e pra aí. Não, velho. Eu não tenho... Atalho pra lá. Fica na cidade. Fica na cidade. Fica na cidade. Você consegue abrir um... Portal pra mim? Não tem como você ver o portal. Mas eu sou em alguma cidade principal. Essa aqui é principal. Mansão Aceiro. É não. Que... Vamos pra aqui, ó. Que eu rache então. Que eu vachado. É, vai lá. Vai lá. Tô indo pra que eu vachado. Que eu vachado. Vamos ver se eu acho o portal pra ir pra perto de você. Viagem disponível até Galma. Você me enganou, velho. Foi logo? Tá indisponível. Por quê? Não sei. Você não pagou o aluguel do portal. Se não pagou o aluguel do portal, não posso ir. Fazer o quê? Você tá com o IPVA atrasado? E agora? Agora? Agora eu tenho que ir pra... Mansão Aceiro? Que é mais perto? Não. Sim, caramba. Eu vou pra Mansão Aceiro que é mais perto e você vai me acompanhar. Por quê? Peraí, cara. Caramba. Você tá mexendo em alguma coisa aí, né? Tá pagando o IPVA via Pix pra ir mais rápido. Não. Cala a boca. Aqui. Local. Aqui. Viajar. Até Galma. Até transportar até Galma. Que baixado. Não. Caramba. Consegui pegar. Não. Não deu certo. Enquanto eu tava apertando, fechou. Agora foi. Agora foi. Apagou o IPVA com Pix, hein? O cara apagou o IPVA rapidinho, velho. Irregular. Aí, ó. Agora deu. Deixa eu liberar esse negócio aqui. Pronto. Aí, ó. Fui de mochilinha, hein? Tem vergonha na cara, não. Eu vou de mochilinha mesmo que se foda. Friend Pass aqui. É, ué. Friend Pass. Você aí. Bárbara. Oi. Fala. Dio que você é filha de Ariad. Mas não usa um brasão. Você não tem tribo? Não. Não, eu nem entendo. Os ventos da batalha me levam mais longe, mais rápido do que qualquer tribo pode viajar. Uma fala digna de uma guerreira que nunca teve lar. Resumo, eu sou foda. Há muitos como você, criados da natureza com a tribo dissolvida pela queda do Monte Ariad. A tribo do Boi teve sorte. Encontramos um lar, bons negócios, força para continuar. Se quiser unir forças conosco, procure por Catra, ao norte do vilarejo. Ela mostrará o que é preciso. Catra. Tá bom. Obrigado. O grão machado da tribo do Boi sumiu da forja. Roubado por mãos rápidas. Peraí que eu tô conversando com ela gostei. Por que? Por que? Por que? Se eu fosse passar uma bárbara, eu ia querer pegar as mulheres. Sua força equivalia à de seu dono. O trio já tentou roubá-lo. Filhotes querendo roubar seu valor. Filhotes querendo roubar seu valor. Mulher é bicho bom. Mulher é bicho bom. Mulher é bicho bom. Bicho bom. Foram vistos tentando esconder-se pelas ruínas da Costa Sol. Mulher é bicho cheiroso. Não. Bárbara sou eu. Elas são bárbara, seu animal. Ah. Tanto faz. É aqui pra cima. Ao norte. Já vi que você vai guiar igual um cocô. Não. É aqui. Ih, rapaz. Não. É aqui ó. Eu tava indo pro mato. Pra viagem rápida. Ao norte. O nome dele. Ela é Catra. Você guardou o nome dela? Catra. Não. O joguinho da Ubisoft que te obriga a guardar o nome das pessoas, né? Não. Seu ignorante. Já chegou. O joguinho que tinha lá atrás. É a Catra dela. Ela é uma índia, não é uma bárbara. Sabendo? As histórias são bem generosas com você, viajante. Diga-me. Você está à altura delas? Eu poderia te mostrar. Boa resposta. Para dizer que é da tribo do boi, você precisa conquistar com sangue. Derramado em frente aos nossos ancestrais. Eles lá são raposinhas. Eu seria a testemunha deles. É. Vamos para os campos de caça. Se matar tem pedra? Não. Vamos pro campo de caça. De onde que é o campo de caça? Aqui já é? Não sei. Tem que seguir ela, não é? Não. Caramba. É só no campo de caça. É só no campo de caça. Então. Tem que seguir. Não tá no campo de caça não. É aqui. Aqui dentro do campo de caça. Aqui dentro do campo de caça. O que é o campo de caça? Precisamos lembra-los do contrário frequentemente. Vamos ver se você sabe fazer. O que é isso? Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaaaaaah. Aaaaaah. 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 é o 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 não o o o exato o o o O que é isso aqui? Isso aqui tem fera ai? Vamo embora! Esses meus kit ai não contam como fera? Pô! Só mais um! Ó, apareceu mais aqui ó! Desculpa! O cara veio de cavalo, velho! A suca! Há uma pequena caverna próximo, onde seu teste final aguarda! Se diverte! E aí, fui! Agora abriu um lugar ali que a gente tem que ir pra lá! Me segue ai! Preciso esperar! Entrada da caverna é o nome do local! Entrada da caverna é o nome do local! Peraí! Então, o ciclo é evento! Ah, então é aqui! Tô! Ó, olha o corte que você fez no bicho aqui, velho! Dá pra ver até as pretas dentro! e a gente terrível Fera tem atormentado as estepes durante toda a temporada destruindo a missão vai liberar as paradas para mim usar traga minha cabeça os nossos ancestrais só então você fará parte da tribo do boi vou esperar aqui pelo seu retorno ou até que o sol nasce novamente falei para você usar é espada de perícia com espada de duas mãos porque espada de duas mãos ela dá corte ela faz corte dá sangramento partiram para proteger nossa terra e morreram bem com honra os ancestrais dizem que você deve vingá-los faça isso e você terá a bênção deles que eu vou dar o cimento é você vai ter que fazer sozinho você vai ter que fazer sozinho porque eu não tenho como eu entrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu jogo bem pra caralho Peguei a cabeça e vambora E aí Você só veio pra concretizar Tá ligado? Eu já tinha matado ele E aí E aí Que coisa grande Feia é Gloriosa É a minha cabeça Foi o que ela disse Ou Bugou a sombra dela ali Que eu fiquei dentro dela quase Guerreira da tribo do boi Sim Yes Agora eu sou guerreira do gado A rainha do gado A rainha do gado Da tribo do boi Agora volta lá E faz a parada Nossa tem mais missão Não Volte a mestre da forja Faz a missão Ah Eu já pudei A cidade é aqui Já não Eu vou teleportar Eu já cheguei nessa Olha lá Se cavando é uma comédia com ele Já cheguei nessa Olha lá Engraçado É engraçado Adoro da vida Adoro da vida E o dia já passou E eu não comi ninguém Eu voltei Eu voltei Catra disse que ela nunca viu tamanha habilidade Que você deve ser uma ancestral reencarnada Ela está exagerando Mas você ainda não é da tribo do boi Não sem um brasão feito na grande forja Que te dê proteção na jornada E mostre o caminho de casa Como é que você descobriu isso aqui? Sozinho? Então toda classe tem um negócio desse tipo Eu ganhei o brasão Só vou terminar de conversar com ela que eu gostei dela O sangue de demônios que se alimentaram dos filhos de Aryad Ah agora eu sou do tribo do gado Ganhei até um chifrão quer dizer brasão Uma bárbara de grandes filhos Uma senhora da guerra dos bois Que brilhava mais que todo o resto Guerra dos bois Ela nos libertou dos Samaurin E provou ter a força de uma guerreira Que não se ajoelharia Por que cara? Nem todos que você vê aqui nasceram na tribo do boi A guerra dos bois foi muito violenta cara Da mesma forma que você Guiados pelo destino Eles dizem que há outros vagando sem tribo Mas seu destino Só os ancestrais sabem Pronto O ferreiro tá aqui mesmo não? Onde que é? Ferreiro não Aquele local que você falou Pra fazer o bagulho Posso fazer aqui mesmo? Acho que dá pra fazer aqui mesmo Aqui ó Ah lá ó Técnica Qual técnica mesmo? Quer pausar? Inicia com duas espadas Com uma espada de duas mãos Quer dizer Pronto Um brisado Um brisado Pô Um brisado Um brisado Mas você não tem como comprar a técnica, só de estar usando ela como a perícia, só de estar usando ela como técnica, não sei. Eu acho que eu parei de upar, inclusive, porque eu não tenho espada mais. Não sei, vou tentar agora, acalmei. Agora você tem que escolher outra perícia. Não, caramba. A melhor perícia que tem é essa. Deixa eu escolher outra. Cadê? Mil... Não, cadê? Mil... Não, 126.011. Vamos ver. Não, não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? Não, cadê? A olma, cadê? Não, cadê? Não, cadê? É uma coisa que se olha. Pô, por que que tem algumas habilidades que eu não consigo atribuir? Por causa disso aí que você falou? Não. Pô, eu tô com uma aqui já no máximo, no grau máximo, mas não consigo atribuir. Não aparece o botão de atribuir. Estranho. Como assim, cara? Ó, a habilidade se chama Raiva Infinita. Ela já tá no grau 3. Ela é 3 de 3. Ela é passiva, cara. Aprende sozinho, não precisa... Você ganha mais fúria. É, parou de um carro. Mas já tá nível 8, eu acho, tio. Deixa eu ver aqui. Nível 8, eu acho. Não. Não. 8. É. Eu posso pegar uma espada aleatória e ficar upando depois. Eu gosto de espada, velho. Então, você pode ir lá naquele vendedor lá, coisa aleatória, né? Pegar uma espada. Upar ela, colocar joia. Aí você usa ela, e conforme você vai usando ela, você vai acumulando XP para perícia. E isso aqui, essas experiências são uma experiência que você tem com a arma, entendeu? Eu tô sem ponto nenhum de habilidade, eu entrei aqui só pra ver mesmo. As habilidades que eu tô são muito boas. Eu não vou desequipar, não. O brisadeiro, eu levar pancada e perder pouco life, e o life regenerar aos pouquinhos, é porque o conjunto de armas que eu tô usando que gera isso? Os equipamentos que eu tô com o conjunto. É, eu tô com alguma coisa aí que tem regeneração de vida. Ó, que é muito bom, velho. Tô lá no meio do combate, lá, você vê que o life tá descendo, mas logo em seguida ele sobe, tá ligado? Aham. É como se tivesse invencível, quase. Preciso esperar. O único lugar que ficou difícil foi aqui, nesses bichos aí. Foi nesses bichos? Não. Foi em outro lugar. Eu fiz outra missão, porque tá mais fácil agora. Não, mas eu acho que foi em outro lugar que você falou, pô, aqui tá difícil. Um outro lugar, velho, não lembro agora, é tanta coisa que a gente faz já. Olha, os caras andam brigando aqui, velho. Olá. Saudações. O que você tá fazendo? Tá matando o bicho. Ó o cara, velho. Nem me chama. Eu também tô fazendo um XP, cara. Hoje eu vou na verdade, eu só tava querendo farmar um XP. Ah, mas me chama pra ir junto, eu também tô farmando. Você também tá ganhando um XP, cara. Mas se eu tivesse aí, eu ganhava mais. Até a Galma. Olha, o Galma fugindo de mim, velho. O louco, senhora Galma. Foi brincar sem... Eu tô gravando. Ah, eu já não conheço quem é muito teu transporte, sabe? Não, não tenho que fazer. Não, não é. Eu tô fazendo isso. Eu vou me dançar. Eu vou fazer isso aqui. Deu nada. E aí, o diabo. Eu vou me dançar. Ainda não estou pronta. Agora você já está tão forte que não aparece mais nada bom para você pegar. O negócio é vender, né? É. Para onde você vai? Eu quero voltar para aqui o Vachade. Eu quero ver se eu faço alguma poção. O que eu vou achar? Eu quero ver as opções de poções, pelo menos. O que eu vou achar de uma das maiores cidades do jogo? É a principal. Eu nunca usei poção da conquista, será? Não, acho que não. Eu posso fazer um monte de poção. Eu gosto de usar de parta de ferro, que aumenta a armadura. Eu gostei do nome desse aqui. O nome é bonito. Ele é cheiro da vantagem. Eu quero levar vantagem. Aumenta a velocidade de ataque. E o golpe de sorte. Ahn. E o bom desse tipo de poção. Essa é uma boa leva. Aumenta a passagem. E o quanto eles dão um... É... ...5% a mais de... ...xp... ... por meia hora. 100 moedas suficiente Quantos milhões cê tem de dinheiro aí? 1.131.000 Cê não quer me doar 623.000 não? Vamos ali Não vai fazer falta Cê mandou? Vou mandar, calma aí 623.000 Eu vou fazer um negócio aqui Ele é caro, eu quero ver o que vai dar Fique sabendo que eu vou gastar, tá? 623.000 Pra não ficar depois me cobrando Eu vou gastar ele todinho Mas não agora Porque agora eu vou gastar ele todo Tem que esperar uns 5 meses aí Até eu juntar um milhão também Oh, cê mandou o valor do bagulho certinho, véi Caraca, o cara sabe o que eu quero comprar, véi Deu certo? Cancelaram Não, não Eu não cancelei Eu não cancelei O cara colocou o valor do bagulho que eu quero fazer, véi Isso aqui é contar até o centavo, véi Cê tá doido O cara é contabilista, véi Nem eu que sou contabilista Ah, agora cê mandou um negócio mais legal Travar a oferta, não é? É Confirmar Ah, agora deu Valeu O troco é pro O santo Deixa eu ver o que que é esse troço Parece que é igual Amulido Amuleto vermelho, véi Trinta de vida máxima Seis de recurso máximo Tô guardando alguma função aí, véi Devia ter baú aí, né? Uhum É, bom pra vender Porque o que eu tenho é melhor Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Vixi Vásico O último Acende pra você? Aquele último Pra mim nem acende, cara A última opção aqui da Da poção São quatro opções A última opção nem vai pra mim Tem a opção de melhora de item Tem a opção de melhora de item Tem a opção de elixir básico E tem a opção de aprimorar poção Correto? Aí lá no final tem mais uma opção lá Só que pra mim não abre Ela não vai Pra mim não tem Como é que faz isso? Ué, que que é isso aqui? Nem sei o que que é Eu também não Pra mim nem abre, véi Aumenta a hora em 200 Pra todos os jogadores próximos E aumenta a experiência, hein? Aumento Nossa É bom, não é? É Faz um pra nós aí, véi Eu não consigo nem abrir Por que que o meu nem abre? Isso que eu não tô entendendo Será que eu não tenho nenhum item De criação? É isso? Peguei com o que que você vai fazer Criações convenientes Entre qualquer elixir e qualquer incenso Então, mas o meu nem abre O bagulho de criação É porque eu não tenho os itens? Acho que é Tinha que abrir ali Apareceu você? Apareceu, mas não adianta eu usar Não vou ganhar a conquista Ah lá, véi Pra mim não dá a opção do incenso, véi Pelo menos valeu 700 mil Eu não vou mais pagar os 700 mil Porque você ganhou uma conquista Pode ser Ah, fica um vagabundo O jogo só funciona pra você Não funciona pra mim, véi Se você tiver os ingredientes Qual que é o outro negócio Que dá pra fazer Que ganha a conquista também Além do elixir Convenientes Não, isso é que eu te digo Desenso Onde fica? Ah, aqui Pô, eu tenho um monte de coisa pra usar aqui Pô, eu tenho um monte de coisa pra usar aqui Deixa eu ver Até pra mim usar o incenso não dá Tá travado Ah, eu preciso estar no nível 45 Depois disso eu ganho a conquista Deixa eu ver que nível que eu tô Tô no 37 Quando eu tiver... Me lembra quando eu alcançar o 45 Ganhar essa conquista aí Do incenso Por isso que ele não abriu É nível 45 Saudações Agora entendi a parada Acabou, vou dormir Chega 5 horas da manhã 5 horas da manhã, brisado Se eu queria dormir era duas Manda um tchau aí Tchau, isso, a gente vai acabar Deixa eu ver se tem alguém assistindo Cara, tem uma pessoa assistindo Será que conta... Porque eu não abri O site, nada... Será que conta eu? Tô fazendo a live que tá assistindo? Eu acho que sim É porque ontem tinha uma pessoa assistindo também Ô, são 5 da manhã, velho Quem que ia tá assistindo a gente? Oi Não Bom, se realmente essa pessoa existe Obrigado por acompanhar a live Não Boa noite Erro Não tem mais um passo Sim Boa noite Fui Mas aqui não, pisado Aguenta aí Só na live Era aí, velho Vamos fofocar Eu não sei mais onde desligar a live Porque eu sou um velho senil E tô cansado com sono Achei Interromper ao vivo Uma pessoa assistindo Tchau